Boa noite, galera. Entrando no ar aí, o quarto capítulo das lives que a gente está fazendo, especialíssimas da Semana do Dia Internacional da Mulher. E hoje a gente recebe aqui uma das maiores autoridades que eu conheço de Carson Grace, a pessoa que acompanhou o Carson desde o momento que ele chegou nos Estados Unidos e viu de perto a implantação do MMA, do Vale Tudo, as primeiras edições do UFC, ajudou diretamente o Victor, foi tradutora do Carson, braço direito, amiga, aluna. E hoje ela vive nos Estados Unidos e está aqui com a gente. Una Proença, prazer em receber aqui, minha amiga. Prazer é todo meu, Marcelo Alonso, como é que vai essa força? Tudo beleza, querida. Pô, conta pra galera aí, inicialmente, já fiz uma introdução aí, mais ou menos, né? Você era tradutora, você ajudava o Carson diretamente, a gente vai contar toda essa história hoje, mas hoje você trabalha, você vive nos Estados Unidos, né, Una, hoje? É, eu trabalho nos Estados Unidos, mas meu coração vive no Brasil, o máximo que eu posso ficar no Brasil, eu fico. A gente tem escritório no Brasil também e fica pra lá e pra cá. E você trabalha com imigração, né? Ajudando brasileiros, como é que é? Isso, eu sou especialista jurídica de imigração e voltei a trabalhar com um grande advogado judeu, americano, que foi meu chefe nos anos 2000 e a gente resolveu, tipo, se unir de novo, reencontrar grandes amigos, colegas da época, de 20, 30 anos atrás, né? Pra montar um Dream Team aí, de frente, de imigração, pra servir a galera. Pô, muito legal, Una. Agora eu quero, vamos começar do começo, né? Queria que você contasse pra galera, a primeira vez que eu te vi foi nessa foto aqui, ó, bota aquela foto, deixa eu passar pro Léo aqui pra ele colocar, e pra você contar como é que foi mais ou menos... Pô, mandei pra você não pular, desculpa. Pra você contar mais ou menos como que foi essa época, como você conheceu o Carson Grace, como você começou a treinar jiu-jitsu. Então, eu era super levada, né? Eu era levadíssima. Então, eu tentava fazer judô lá na Córpore, que foi a primeira academia do Rio de Janeiro que colocou todas as modalidades num lugar só, e aí eu era suspensa tipo três vezes por ano, e cada suspensão levava três meses, então no judô eu não ficava. Aí tinha aula do Dedé Pederneiras, eu fui fazer a primeira aula, mas aí o Dedé saiu da Córpore naquele momento, foi abrir a nova união ali na esquina. E aí tinha o Marco Ruas, eu fui fazer a aula do Marco Ruas. Só que, obviamente, a aula do Marco Ruas era, assim, porrada, né? Então, eu mais assistia do que fazia a aula, né? Aí um dia a gente tava na porta da perda, né? Depois do treino, a galera saindo, e o Carson tava descendo a morada do sol. Aí ele veio falar com o Marco, né? Veio assim, a gente não tá sabendo quem é, né? Aí, pô, tratou o Marco super bem e tal, e aí, vamos lá, vamos lá na minha academia, pô, vamos lá semana que vem, terça-feira e tal, e tal. E essa aí, quem é? Ah, você é minha aluna, una, não sei o quê. Ah, você também quer ser lutadora? Eu falei, não, lutadora eu já sou, eu quero ser jornalista ambiental. Aí ele, vai lá na minha academia, que é uma selva. Lá você vai poder fazer à vontade isso daí. Aí, beleza. Aí ele saiu, aí o Marco falou assim, o Carson é uma figura. Eu falei, esse que é o Carson? Aí ele, é. Eu falei, caraca, cara, o cara é muito humilde. Quem é isso? Ele tá te convidando pra ir pra academia dele? Isso não existe, né? Pô, 1990. Aí ele, é, mas eu não posso ir no dia que ele convida, não. Porque senão tem os 300 faixas pretas melhores do mundo lá. Eu tenho que ir no outro dia no treino normal. Senão não dá. Eles todos vêm só pra treinar comigo. Ah, tá. Aí, no ano seguinte, o Julinho Timóteo, né, faixa preta do Carlos Hollison hoje em dia, né, era o meu vizinho de porta. Vamos lá, vamos lá na academia do Carson, o Julinho, vamos lá. Aí a gente desceu e foi em Copa, né. Aí o Carson, pô, recebeu a gente super bem, né, e me sentou lá e começou a perguntar realmente qual era a minha, né. Aí eu falei, olha, eu dou aula desde os 15 anos, mas já tinha 17, né. Eu dou aula de inglês, eu me formei, agora tô fazendo os cursos pra poder fazer o curso de professores e tal. Eu vou entrar agora na faculdade de jornalismo, vou fazer ambiental e tal, que eu gosto muito de natureza e tal. Ele olha aqui, tem pangaré, tem jumento, tem de tudo aqui. Isso aqui é uma selva. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma bolsa e você vai ser a nossa assessora de imprensa. Eu quero que você ponha no papel tudo o que se fala aqui dentro pra poder, porque agora, aí falando de você já, né. Agora vai começar a ter muito registro de imprensa, nosso esporte tá crescendo e tal. Vai ter muita coisa, então eu preciso de alguém assim. Quando vier, assim, algum visitante, você faça tradução pra mim, tá. Aí eu tá bom. Aí quando vinha algum estrangeiro e vinha sempre, ele mandava me chamar. E naquela época eu não tinha celular, né. Então, tava às vezes lá na forma total, puxando o ferro com o Rogerão Camões. Chegava alguém da academia do Carson e falou, o Carson tá te chamando. Chegou uma comitiva japonesa, vim traduzir e tal. Então tá. Aí eu ia lá e traduzia e tal. E aí, depois disso, a gente chegou em 93. Bom, chegou em 91, né. O Grande Vale Tudo, né. Que foi incrível, porque o Carson foi o treinador. Foi a primeira vez que algum lutador, assim, de outra academia veio treinar a Vale Tudo, né. Com as feras ali, né. O Valide tinha o sparring dele, que era o Ricardinho Cavalcante. E aí o Fábio Gorgel veio. Todo mundo se uniu ali pro Vale Tudo. Foi bem interessante. Porque eu vinha daquela escola ali, né. Eu conhecia, gostava muito do Eugênio Tadeu e todo mundo. Então, assim, mas na academia do Carson, eu não podia falar, basicamente, né. Porque, assim, imagina aquele, o melhor time da história até então. Só em todas as categorias. Os melhores dos melhores dos melhores. Tipo assim, só poderoso. A academia, uma loucura, uma curriola do cacete. Aqueles moleques lá, o Vinicinho, o Renatinho Tavares, o Parrupinha, que era um faixa azul naquela época. Só essa galera já era o bicho. Aí tu imagina, roxa, marrom e preta. Então, não tinha espaço nem pra falar com os azuis, que dirá com os mais graduados. Então, ninguém nunca me perguntou, né, se eu vinha de onde eu vinha. E também eu nunca comentei, né. Mas, pô, ali naquele desafio estavam os dois lados da história, né. E eu, amiga dos dois. Aí, beleza. Depois disso... Aí, ó, ó um pouquinho da atmosfera ali no lugar, né. Quer dizer, isso aí foi depois. Lógico, o Vitor já tá mais velho, mas você vê como é que era. Carlão, Valide, Vitor, né. Isso. Isso. Aí, depois veio o 93, né, aquele campeonato brasileiro que foi feito na Hebraica, que o Sonequinha deu um show, botou a Rússia pra voar, não sei quantos metros de altura. E aí, a gente teve que fazer uma reunião. Uma reunião de todas as academias. Porque queria organizar a primeira confederação, né. Só que ninguém entrava na academia de ninguém naquela época. Não existia isso, né. Então, tinha que ser um lugar neutro. E eu também estagiava no Museu da Imagem e do Som, no centro. Então, falei com o Murilo, né. Que o Murilo tava à frente dessas coisas sempre. Falei, ó, Murilo, se precisar, tem esse espaço lá, tem um auditório bom, Murilo. Então, vamos fazer. Aí, a gente fez essa reunião pra todas as academias, né. Pro Carlão falar. Ele só anotava tudo e tal e tal. E aí, tentavam discutir a formação da federação. O Carlão sempre na defesa dos atletas, né. Das regras justas, né. Pra todos, né. E aí, a autoridade máxima era ele, né. Porque ele, assim, muita gente não sabe ou não, assim, não entendeu. O Carlão, ele foi o maior campeão da segunda geração da família, né. A primeira geração foi o tio Hélio. A segunda foi o Carlão. Depois o Rickson e os sucessores. Mas, o que que acontece? O Carlão era o maior da família. O Carlão tinha uma altura que, naquela época, não era comum. Pra um homem que nasceu em 1931. Ele tinha 1,83m de altura. Ele era forte. Então, ele era, assim, ele era diferenciado, obviamente, também na técnica, né. Ganhou, foi feríssimo no jiu-jitsu, feríssimo no MMA. E ali, ele já tava se consolidando como um mestre excepcional também, né. Tanto no jiu-jitsu, quanto no MMA. Ou seja, as quatro variáveis, só ele reuniu no mundo. Verdade. O que mais foi aquele lutador de jiu-jitsu, aquele lutador de MMA, aquele treinador de jiu-jitsu e aquele treinador de MMA. Que formou o maior time de lutadores de jiu-jitsu e de MMA também. Ou seja, essas quatro variáveis, só ele. Só ele. Agora, Una, conta pra gente, é importante a galera entender como é que você foi parar em Los Angeles com o Carlson. Como é que isso aconteceu? Então, em 94, o Vitor foi fazer um tour, né, no Havaí e em Los Angeles. De viagem de luta mesmo. Chegando no Havaí, o Carlson convidou ele pra fazer umas lutas lá. O Vitor passou o carro em todo mundo e era um de MMA. E aí, na época, vale tudo, né, que a gente chamava. Aí, o Vitor voltou pra Los Angeles, teve mais uns treininhos básicos lá. E aí, teve muito convite pra abrir academia ou pra ir treinar e tal. E aí, ele voltou pro Brasil e chamou o Carlson. E o Carlson, claro, topou tudo. Por quê? Nessa época, o Rorion já tinha feito UFC, né? Já tinha criado. E o Rorion ligava pra academia às vezes e o Carlson falava, atende porque pode ser que seja inglês. Aí, o clube Carlson Grace, boa noite. O Rorion sempre ligava à noite. Aí, ele mandava as fitas do UFC pra gente e a gente ficava vendo na academia. Então, o Carlson já tinha esse plano de ir porque o Rorion convidava. Ele falava, Carlson, vamos trazer os lutadores seus pra cá, que eu tô montando esse evento de vale tudo aqui. Vamos fazer um negócio bacana e tal. Então, já tinha o convite. O Carlson já tinha ido no UFC, nos iniciais ali com o Rorion e a galera lá do Rickson. Então, tipo assim, foi uma união, né, de planos ali. Então, aí eu, bom, aí o Carlson me chamou. Ele falou, primeiro, é, bom, né, ele foi na primeira viagem e voltou e falou, Luna, eu preciso de você lá. Eu preciso, a gente precisa. Não tem como a gente falar inglês, a sua viagem é bacana. Falei, é, mas Carlson, eu não tenho plano de sair do Brasil. Eu amo isso aqui. Pô, aí ele, não, mas então vai só por três meses, passar o verão. Eu falei, tá bom. Falei, mas tem que falar com meu pai. Aí meu pai falou, aí meu pai não deixou inicialmente. Ele falou, não, ela tem que terminar a faculdade e ir, mas num semestre. Aí ele falou, não, é, não dá pra esperar. Aí meu pai falou, não, não dá pra ela ir. Aí o Carlson... É só um adendo pra galera entender, né? O pai da UNA Proença é o Ivan Proença, né? Quem se formou, quem aqui do jornalismo do Rio de Janeiro, eu me formei na faixa. Todo mundo que se formou na faixa, faculdades integradas, Hélio Alonso, quem fez jornalismo lá, o Ivan Proença, é um dos professores mais respeitados. Era linha dura, todo mundo tinha medo do Ivan Proença. Então só pra fazer aqui um paralelo, quer dizer, a UNA tava entre o Ivan Proença e o Carlson Gracie, né? E aí, como é que foi a decisão? Como é que você conseguiu convencer o seu pai? É, aí eu falei, pai, eu peço os professores pra fazer a prova mais cedo, por favor. Não, imagina que eu vou dar exemplo assim. Eu sou titular de cadeira, eu não posso, não vai, não sei o que. Aí acabou que 18 de junho eu consegui embarcar, fiz as provas, os professores me ajudaram e aí fui. Quando eu cheguei lá, aquela bagunça, né, Marcelo Alonso, a pia cheia de louça, 3 metros de altura e o resto todo, né? Já tava a poderosidade instalada ali. Já tinha até a ABOL, né, Associação dos Baba-Ovo de Lutador. Já tinha de tudo. Tava Copacabana em chama já, entendeu? Copacabana reproduzida ali em Los Angeles. Falei, caraca, deixa eu ir lá na academia do Rickson, então, fazer uma visitinha. Aí a gente foi, eu, Ana Paula, minha parceira lá de treino do Carlson, levar um mel pro Rickson. Aí o Rickson deu altas dicas, falou, ó, fala pro Carlson fazer isso, isso e isso. Botou os soldados dele pra ajudarem a gente, Carlão Valente, Joel Pimenta, fazer documento, é isso, carteira de motorista e tal. E aí foi indo, aí foi indo. E aí, cara, essa época que é muito legal, você tem relatos aí que eu acho que só você viveu e essa galera que você falou, né, que esteve lá, por estar aqui, inclusive, com a gente, Bebel, com a gente aqui, Rui Menezes, está com a gente. Porra, grande presidente da confra, Bebel Duarte. Porra, tá aqui ansioso, já tinha botado ali no grupo da confraria pra galera vir assistir. Mas essa galera viveu e você estava lá, Ana, como é que era o nível de bagunça, conta pra galera o que você encontrou lá, conta aquela história dos sacos de roupa, quantos sacos de roupa tinha só pra galera entender o nível da zona. Cara, o Vitor, o Vitor, ele tem várias facetas, né, ele era, ele por um lado, ele não era nada levado, ele era quietinho, assim, ele não saía de noite, ele era muito disciplinado. Mas, em compensação, no que ele era levado, ele era engenhoso, entendeu? Porque um dia, ele reparou que eu era péssima dona de casa, sempre fui, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei, eu falei, Ana Paula, tu lava a louça e eu cozinho, cara, que eu não tenho condições de lavar essa louça, eu gosto de cozinhar. Aí, beleza. Quando chegou na questão da roupa, o Vitor falou, cara, é tão legal lavar roupa aqui em uma, eu vou te ensinar, cara, vem cá. Tem altos truques, olha aqui, olha, você pega esse sabão aqui, esse aqui é o melhor, tá, o Thai. E esse aqui, você pega esse amante maciante, tem que ser esse, cara, tem que ser o Downy, porque esse é o melhor. Aí, você pega essa aqui, ó, e aí você põe a, você troca as moedas ali, você põe a moedinha aqui, aí você separa as roupas, assim, por cores, é isso. Cara, ele me ensinou a lavar roupa. Eu, pô, amarradona, cara, que bacana, né, o Vitinho, né, pô. O Vitinho era o seguinte, lá, o Julinho Timóteo, a gente descia pra buscar o Vitor na Gávea com 16 anos pra dormir, ficar brincando com a gente lá no IMPM e tal. Então, assim, o garoto tava me ensinando a lavar roupa. Que legal, a nossa diferença de idade não era muita, eu tinha 20, ele tinha 16, mas, tipo assim, eu já era uma mulher com 20 anos e ele era um garoto. Então, assim, eu falei que bacana e não sei o que, cara, pra quê? Um dia, a mãe dele chegou lá e falou assim, Runa, você me dá uma força, passa aqui na casa pra gente poder levar umas roupas pra lavar? Falei, claro, eu tô pensando que era pra lavar na lavanderia do prédio, né? Fui lá. Cara, quando eu cheguei lá, Marcelo Alonso, 28 sacos de lixo dessa altura aqui, ó, cheios de roupa, porque eles deixavam no quarto. O Vitor ganhava muita roupa de patrocínio, kimono e tudo mais, tudo lá. 26, cara, e a gente chegou na lavanderia, porque tinha que ser na lavanderia do bairro, né? Chegou na lavanderia aquela grandona, quando eu parei o carro, assim que eu olhei, a mãe do Vitor falou assim, caraca, que mico, cara. Cara, eu falei, pô, que mico, o Vitor só me ensinou a lavar roupa pra fazer isso, cara. 28 sacos de roupa. Do grande, daquele de lixo grande, sabe? Qual é, de lixo, não assim, cara. Você e Dona Jovita? Lotou a caminhonete, cara. Tu não tem uma foto aí da minha caminhonete que eu emprestava pro Rogerão? Puta, eu não tô com ela aqui separada, mas, porra. Tipo assim, Rogerão tem na página dele lá do Instagram. Ah, sim, a minha caminhonete era Monster Truck, daquela grandona. Ela me chamou porque não cabia num carro normal aquela quantidade de roupa, entendeu? E o, né, e a parte, os outros perrengues, né? O Vitor, quando ele me conta essas histórias, né? Pô, o troço tava muito incipiente, ninguém conhecia o nome do Carson e tal, né? E aí fazia um gato de luz no vizinho, aí comia um sometrex. Como é que era isso? Você pegou essa fase? Claro, claro. O Carson acordava de manhã, ele misturava o pozinho do metrex, né? Que era a proteína da época. E suco de goiaba, aquele suco de guava, de caixa, cheio de açúcar. É muito natural, é muito bom. Ele tomava aquilo todo dia e eles passavam o dia tomando metrex, entendeu? Era assim, era parte da alimentação. Só que o Vitor sempre comeu muito, né? Uma das pouquíssimas coisas na vida que você vê o Vitor brigando é por comida. Deus que me perdoe, ele não podia encostar na comida dele. Então, era tudo muito metódico. E o negócio do gato foi o seguinte, houve umas questões lá de academia, em nome de terceiros e tal, e o desavenças, enfim. Aí, quando a gente recomeçou, houve um assalto na academia, uma invasão e tal, e roubaram algumas coisas deles e tudo. Então, estava assim, e tiveram que entregar a casa e tal. E aí, estavam dormindo na academia, né? Foi um momento que, tipo assim, eu e o Vitor, a gente era novo. Eu estava ali para encher currículo. Inicialmente, para ficar três meses, fiquei 25 anos. Mas o Carson, ele já era o Carson, ele já era um lutador de MMA e jiu-jitsu aposentado e já era um grande treinador maior do mundo. E ele dormindo ali na roubada mesmo, entendeu? Assim, começando do zero, todo mundo ali trabalhou de graça. Nós todos trabalhamos de graça. Rodrigo Medeiros também, entendeu? Os Faixas Pretas do Rio também trabalharam de graça. Todo mundo trabalhou de graça para a galera chegar hoje em dia e poder fazer dinheiro com jiu-jitsu no mundo inteiro. Os que chegaram primeiro antes da gente, tipo o Rório, os que plantaram primeiro, o Rickson, o Royce. Todo mundo, essa galera, assim, quem nunca trabalhou de graça no jiu-jitsu, eu acho que nem sabe o que é o esporte, entendeu? Mas, assim, o que aconteceu com essa situação do gato? O Vitor, cara, é isso que eu te falo, ele era engenhoso na parada. Por quê? Eu nunca soube que tinha um compartimento atrás da academia. Nunca. Assim, a academia tinha a parede atrás. Carinha, um belo dia, o Carson descansando no tatameu lá na frente. Pô, entrou esse lutador, né, que foi desafiar. Entrou, assim, no início da tarde. Não, eu vim aqui para desafiar, que eu estou sabendo que tem aí um filho do Carson. Nessa época ainda as pessoas pensavam que o Vitor era filho do Carson. E aí, eu vim aqui desafiar o filho do Carson Grace, não sei o que, é um garoto, estou sabendo. Aí, eu acordei o Carson e falei, ó, tem um prego aí querendo desafiar o filho do Carson. Eu acho que ele está falando do Vitor, porque o Juninho está no Brasil. Aí, ele falou, puta que pariu, chama o Vitor. Porra, o Vitor acabou de encher a cara de comida e não sei o que. E o Vitor comia muito, entendeu? Então, cara, cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Cara, daqui a pouco me sai o Vitor da parede. Eu, caraca, Vitor, que isso? Quando eu olhei, era um... Era assim, tipo... Eu não sei se você já foi na Nova União atualmente, ali no Flamengo. Mas, sabe quando tem um... Se entra na academia, é tudo fechado. E aí, lá atrás, tem um espaço que é o ar livre e um espaço fechadinho, assim. Tipo assim, era um triângulo que não deve ter batido na planta e deixaram um espaço ali atrás. Quando eu olhei, cara, tinha bench de puxar ferro, tinha peso, tinha um monte de coisa. Tinha proteína, tinha frigobarco, a comida dele dentro. Tinha luz, tinha tudo. O Vitor tinha feito um quarto pra ele ali, cara. Um puxadinho dentro da academia. Um puxadinho, cara. Aí, né, eu tô vendo aquele bando de fio, aquilo. Aí eu falei, ô Vitor, isso aí é gambiarra. Que porra é essa? Não, cara, fica quieto e não sei o que. Isso aqui é necessário. A gente, porra, tá passando perrengue e não sei o que. Aí, eu falei, tem mais, ó. Tem um cara aí fora, querendo te desafiar. Aí, ele, vamos lá. O Vitor é muito calmo, né? Muito calmo. Com a mesma calma que ele ia desamarrando o sapato, o Carson, ô Vitor, tu comeu? Tu tem que vomitar, cara. Tu tem que vomitar. Não dá pra treinar assim, não, cara. Não dá pra treinar assim, não. Aí, ele, que isso, Carson? Aí, ele, não? Vai vomitar, sim. Vomita aí. O que que tá esperando? Vomita logo, Vitor. Só que não vomita no banheiro, não. Vomita ali, que já tinha um espacinho ao ar livre, entendeu? Senão, vai ficar fedendo o banheiro pra aula das crianças. Aí, ele foi vomitar. Aí, ó. Tem até a charge aí que eu botei no livro, que é sobre essa história mesmo. Exatamente no teu livro, lembra? Foi esse lançamento que a gente tava junto lá. Exato. Aí, o Vitor chegou, né? Fez o que tinha que fazer. Resolveu a parada. E aí, teve uns desdobramentos depois. É, isso aí. Vamos direto pra essa história. Depois a gente volta. Mas vamos direto pra essa história que é antológica, Una. Aí, como é que foi? Aí, o Vitor... Como é que foi a luta? Você tava nesse dia? Tava. Na porrada, né? Isso não foi luta. Foi porrada. Foi porrada. O cara era duro. Foi difícil. É, o Vitor, que ele normalmente não usava tanto a parte de striking, né? Nesse caso, parece que ele teve que dar umas porradinhas no cara, né? É, o cara era grande. Bem maior que ele. Enxadão, bombadão, assim. Forte. Mas, pô... O Vitor era muito rápido, né? Ele já era sagaz, né? Ele já... Ele era um garoto, mas ele... Ele é diferenciado, né? O Vitor é uma esponja. O que bota na frente dele já nasceu com esse dom pro esporte, né? Foi no tênis, foi no futebol, foi na natação, ia ali no jiu-jitsu e depois ali no MMA, no boxe. O Vitor se destacou já ali muito cedo. Então, passou o carro, entendeu? E o Carso mandou dar... É, o Carso mandou dar uma esponjadinha a mais. Falou dar tapa na cara, esculacha logo pra isso não acontecer mais, entendeu? Entendi. E aí, como é que foi? Quer dizer, a gente vai lá, vai adentrar na lógica e tal, né? O Vitor se consagrou. Depois, esse cara, quando viu o Vitor consagrado, resolveu processar vocês, né? E aí, como é que foi esse fato, essa história do tribunal antológica? Então, quando chegou a documentação, a citação judicial, que eu olhei, eu pensei que era uma situação de uma aluna faixa branca que tinha entrado e um dos faixas pretas tinha ensinado Tomoe Nage na segunda ou terceira aula. E a menina caiu de clavícula e quebrou a clavícula e saiu de ambulância. E, pô, eu fiquei revoltada. Porque, como eu não podia falar nada, você tem que respeitar a graduada, pelo menos nisso, né? No tatame. Mas eu fiquei tensa com a situação, entendeu? E eu falei com o Carso, pô, isso daí não podia ter acontecido, entendeu? Como é que vai ensinar Tomoe Nage na terceira aula? Não dá. E o Vitor também dava aula nessa época. O Vitor treinava, dava aula e ainda lutava, né? E malhava, né? Puxava o ferro e ainda fazia o boxe. Então, assim, não tinha como dar mais aula, né? Então, eu pensei que era isso. Quando eu fui lendo, eu falei, não, Carso, é aquele prego que entrou aqui, desafiou e agora tá processando. Tá querendo processar e tá... Assim, a gente não tinha seguro nessa época e era obrigatório. Então, fiquei bem tensa, né? A gente ainda não tinha condições de pagar um seguro. E aí, eu fui falar com um dos advogados que eu... Para os quais eu fazia tradução, né? Nessa época de imigração, traduzia tudo, né? E também ajudava explicando a história até então como é que era, né? Porque eu era bilingue e eu sabia a história toda. Eu vivia aquilo ali e... Enfim, tinha que traduzir. Aí, eu perguntei para ele. Ele falou, Luna, o que tu já entende de imigração, isso aí é área cível que tu vai tirar de letra. Tem a documentação toda, não tem? Aposto. Falei, tenho. Ele, então, vai lá e explica isso aí. Aí, beleza. A gente se preparou, né? Para ir. Não tinha condições de pagar um advogado. E esses advogados que eu trabalhava na área de imigração, eles falaram, né? Para pegar advogado ruim, porta de cadeia, é melhor não pagar nenhum. Bom, vocês. Então, tá. Só que aí, no dia, eu estava tranquila, entendeu? Estava toda bem documentada e tal. Só que eu tenho um pavor de atraso. E o Victor, se a gente não inventasse que o avião era três horas antes e tal, e qualquer compromisso era três horas antes, ele dava um jeito de amarrar o tênis daquele jeito, aquela tranquilidade, aquela coisa no tempo dele. Ele não se abala com nada, não se abalava, né? E eu fui ficando nervosa, porque o trânsito em Los Angeles, aquela coisa, chegar atrasada e não sei o que, eu fui ficando nervosa com atraso e tal, e tal. Quando a gente chegou lá, eu já estava no auge do nervosismo, entendeu? E aí, o Carson também. E só o Victor rindo, né? Porque toda vez que eu ia em downtown, o Carson gostava de ir comigo, passeando. vendo a questão no prédio de imigração, e eram filas que davam volta no quarteirão e falavam Ai, Carson, eu tenho tanta pena dessa gente, pô, tudo atravessado do México e tal. Pô, eu tenho tanta compaixão, a maioria aí vai ser deportada, e eles vão deportados com uniforme laranja, sabe? Dá uma pena e tudo. Então, ele ficou com esse negócio de uniforme laranja na cabeça. E o Victor começou, né? Ô, Carson, vai dar merda isso hoje. Vai dar merda, porque... Aí, vai dar merda. A Una já, ó, tá nervosa, não vai saber falar os negócios, a gente vai sair daqui com uniforme laranja. É hoje, é hoje, bichão, que a gente sai daqui, ó, algemado com uniforme laranja. E eu, calada, porque tava tensa, né? Então, é, fiquei, assim, bastante tensa. Aí, começou a audiência, né? E o Carson, aí o juiz pediu pro Victor tirar o boné. Aí o Carson deu um tapão no boné dele. Aí o Victor esquivou, né? Aí o Victor esquivou, começou a fazer aquelas esquivas dele de boxe, trocar perninha, não sei o quê, já fez gracinha, o pessoal todo, adorou. Aí, eu falei, não repara, ele é o Muhammad Ali do Brasil, tá? Esse é o Cassius Clay do Brasil, é o Carson Gracie. E esse, esse aqui vai ser famoso, ele é lutador, entendeu? Aí o juiz, cara, se isso aí é brincar... Eu falei, ele tá brincando com ele. Aí o juiz, porque o juiz perguntou, o que que tá acontecendo? Eu falei, ele tá brincando com ele. O Carson, cotovelada, tapa... E aí, eu falei, não, ele tá brincando. Aí o juiz falou assim, porra, se isso aí é brincadeira de lutador, eu não queria estar na casa de vocês quando tiver uma discussão. Aí quebrou o clima. Aí comecei a falar, né? Eu falei, olha só, a gente tá aqui pela imagem, pelo nome do Carson Grace, tá? Porque expliquei a história toda dele. Porque, na realidade, essa academia nem tá em nome dele. Essa academia foi aberta em nome de terceiros. Só que como tem o nome fantasia dele, e a gente que assumiu a academia, a gente tá aqui. Mas, se você for adiante, você não vai arrumar nada. Não tem seguro. Não está em nosso nome. E ainda por cima, você assinou um waiver. A gente botei pra assinar um waiver. De responsabilidade. Então, você entrou ali, você tá pensando o quê? Você vai entrar na casa dos outros assim, vai desafiar, vai tomar porrada, e depois vai vir aqui processar? Eu acho que você tem essa chance de retirar esse processo. Porque, se você não retirar, não adianta vir com desculpinha depois, não. Porque a gente vai atrás de você, de quem tá atrás de você, da sua mãe, do seu pai, da sua quinta geração. Porque isso aqui é Carson Grace, entendeu? Aí eu vi... Não, e o Carson assim... Ô, Vitor, o que a Poderosa tá falando? Ela tá falando... Ó, o cara tá se encolhendo. O cara tá se encolhendo. Para, Carson. Ele não tem alguma coisa aí que a Poderosa tá falando. Então, o Vitor só ria, não traduzia. Aí ele foi ficando mais nervoso ainda. Aí, quando terminou... Aí o cara... Não, tudo bem. Realmente tem... Aí falou que tinha gente por trás, outras academias, botando pilha por causa do seguro. Já que não tinha seguro, ele ia retirar a queixa. E aí, ganhamos, né? Aí, o conciliador ainda falou mais uma coisinha, né? Quantos anos você tem? Ó, 21. Ele, cara, se todos os advogados aqui tivessem essa garra e essa inteligência, a justiça... É... A justiça seria feita. Aí eu fiquei, pô, toda cheia, né? Aí eu comecei a conversar, contar pro Carson que tinha falado ali, comecei a explicar. Aí, quando ele... Quando ele ouviu isso tudo, ele falou... Ele começou a rir, entendeu? Ele ficou todo feliz. Aí ele falou assim... Puta que pariu! Agora que a gente vai sair daqui de uniforme laranja mesmo. Pega o cartão de visita, Vitor. Pega o cartão de visita que eu vou dar pra esses guardas agora, pra ver se salva a gente. Aí começou a dar o cartãozinho pra todo mundo. E o Vitor não tava botando mó pilha nele? O Vitor me conta que tava botando mó pilha nele. Ó, Carson, Orange. Orange. Vai sair de laranja. Orange. Legal. Assim, o terror... O Vitor, quando pilha, é tenso, porque ele ri muito, né? Ele fica zoando muito. Então, assim, era terrível, terrível. Puta, que história, ó. Pô, Munei, isso aí é apenas uma da que você viveu, né, cara? Pô, ele teve essa... Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu achei curioso quando eu fui lá a primeira vez, é que o local lá era West Hollywood, né? E o Carson ficou horrorizado, que, pô, era um local que tinha muitos gays, era um bairro gay, né? E aí eu lembro que ele pegou, saiu comigo de carro e falou, Marcelo Alonso, é só Mark Cass se beijando. Ele ficou horrorizado que tinha... Mas como é que foi essa adaptação do Poderoso lá, de olhando, né, um bairro, assim, diferente? Como é que foi a adaptação dele nesse lugar? Exatamente onde era a academia dele. Então, pois é, como a gente tinha tido aquele problema na primeira academia, a gente foi para a segunda. E quem tinha orientado a abrir a segunda ali foi justamente o John Peters, né? Que era um dos donos da Warner Bros, né? Então, assim, o cara produzia filme. Na época ele investia 7, 8 milhões de dólares no filme para ganhar 11. Era esse naipo. Então, ele colocou a nossa academia em Hollywood. E Hollywood é um bairro, assim, progressista, né? De Los Angeles, que já é uma cidade progressista, né? E, quer dizer, juntando a isso, ao contexto todo social, político, econômico da cidade na época, né? Assim, racismo, né? Porque estava tendo... A LA pedia uma polícia que... Conhecida, bater muito, né? Bater, abusar do poder na época. Então, estava começando... A LA pedia fazer os treinamentos para os oficiais, né? Para os policiais terem o melhor tratamento dos negros e tudo mais. E quando tinha riot ali, quando teve riot pela morte do Rodney King, que foi um negro morto pela polícia, dividiram a cidade em dois, né? E tacaram fogo, saquearam tudo. A cidade... Então, assim, ficou a zona sul, né? No caso, a parte da praia para cá. E a zona sul, como se fosse no Rio de Janeiro, claro. Mas era a parte oeste separada da parte leste, né? E tudo pegava fogo em Los Angeles, né? Assim, já tinha essa consciência de que tem que respeitar todo mundo, de que todo mundo tem que ser aceito, que é o amor ao próximo, né? A gente tem que amar o próximo. Então, quando a gente se ligou que, pô, a academia estava no bairro dos gays, caraca, apesar de a gente nunca ter sofrido nenhuma hostilidade, pelo contrário, pô, começou a zoação, né? Porque naquela época era, assim, o diálogo, né? Pô, daqui a pouco a academia vai ser conhecida como academia de viado. Tem viado na academia? Tem viado? Quem é o viado? E não sei o quê. E ficava assim, falava, pô, só que também a nossa imagem de gay naquela época era, assim, o viado que aparentava ser viado. E a mulher lésbica que aparentava ser lésbica, né? Só que ali não. Já era um estilo de vida, uma orientação sexual, assim, assumida, compreendida. As pessoas já tinham mais acesso à informação. Então, quem era o viado da academia? Porra, era um ator, um cara super conhecido no ramo dele. E, assim, você não dizia por três jeitos que ele era viado. Então, ele já era muito querido por todos nós, quando a gente descobriu que ele era viado. Então, a adaptação foi mais fácil, porque, assim, não teve briga para recebê-lo, assim, para continuar recebendo ele bem. Foi um processo bem tranquilo, que ele já era querido. E a gente descobriu, aí foi aquela coisa, assim, né? Porque, pô, a primeira academia que a gente tinha, que tinha essa situação. E aí, a gente levou muito bem. Tratou com muito amor, recebeu todos muito bem. E a outra menina que era lésbica também, a gente não sabia que ela era lésbica. Até o dia que ela me chamou para eu tomar um café da manhã. E aí, deu uma azarada. Aí, eu falei, porra, os garotos vão ficar muito chateados, porque eles estão na fila para te azarar. Mas tudo bem, não, obrigada. Minha orientação sexual é outra. E aí, mas uma menina muito bonita, muito educada. Então, a gente aprendeu também a diferença, né? E foi, facilitou receber as pessoas com amor, né? Facilitou receber com amor. E vocês, vindo de Copacabana, né? Que é uma verdadeira melting pot. Tem tudo, gay, lésbica, poderoso, pobre, rico. É o lugar aqui onde todos se misturam. Então, para vocês foi mais fácil. Agora, Una, uma história que eu queria que você contasse também. Você contou a história do famoso desafio do Vitor, onde ele teve que vomitar. Eu sei que você, uma vez, parece que chegou um poderoso. E você, que era a faixa azul do Carso, o Carso falou, Una, está durando esse cara. Como é que foi essa história? Deixa eu te explicar. Na realidade, eu treinava, obviamente, com o Marcelo Alonso, né? Meu grande, querido, amigo, professor. E depois, cliente, né? De imigração. Ele, Marcelo Alonso, era, pô, treino duríssimo, entendeu? Então, ele dava um grau de faixa a cada seis meses. Então, eu estava treinando há dois anos, eu já estava no quarto grau. Eu estava para ganhar azul quando eu fui para Los Angeles. Quando chegou em Los Angeles, teve o episódio do garoto, antes desse daí, teve o episódio do garoto, que entrou na academia, disse que não tinha experiência. O que eu estou sabendo é o seguinte, eu estava lá na frente, o Carso chegou e falou, Una, porta o kimono. Aí eu falei, tá bom. Aí ele, tem um malandro ali, dizendo que não tem experiência nenhuma de luta, só que ele é wrestler. E aí, está pensando que a gente, o quê? Amassou ali faixa branca iniciante mulher, faixa branca iniciante homem. Porra, está tirando onda, eu quero que uma mulher passe o carro nele. Vai lá. Não vou botar o Vitor nem ninguém, não. Falei, tá bom. Só que Los Angeles à noite é frio. Eu sou friorenta, não deu tempo de aquecer nem nada. Foi entrar e pegar, né? Peguei três vezes em cinco minutos. Ele me deu um batistaca violento. Violento daqueles que se jogam em cima, se jogou, entendeu? Eu caí de lado normal e tal, mas eu senti na hora. Mas segurei até o fim e foi. Depois desse treino, o Carso me instalou ali no chão da academia, né? No tapete. E sabe que ele gostava, né? Eram três coisas que o Carso fazia nos atletas. Passava calme nex, né? Que era de cavalo. Estalava e fazia punção de ouvido. Ele mesmo com a agulha, grosso pra cacete. Aí ele me instalou, ficou pior ainda. Fiquei com muita dor, muita dor. Foi horrível. E aí, ele me deu azul ali. E eu tenho fotos, né? Com azul e tudo, assim, naquele momento. Mas como eu não treinei mais de azul, por questão de respeito, né? Quando eu voltei a treinar, eu voltei com a branca. Nos anos seguintes, né? Assim, volta e meia e tal. Quando eu dou um treino e tal, eu voltei com a branca. Recentemente é que eu ganhei azul de novo. Na academia em Saquarema. Você até bravos. Aí, cara, eu... Quando chegou esse segundo, esse segundo não foi bem um lutador. Esse segundo foi o seguinte. E, aliás, esse primeiro, o Vitor ficou em pé do lado. O Carson e o Vitor, né? O Carson mandando fazer as coisas e o Vitor em pé. Assim, foi... Eu me senti muito... É... Apoiada, assim. Foi uma das primeiras vezes que eu me senti totalmente apoiada por ele, sabe? Assim, um por todos, todos por um. Foi muito bacana. Quando teve o segundo, foi o seguinte. Lembra que eu falei que quando eu cheguei em Los Angeles já tinha a ABOL formada? Associação... Sim, os baba-os de lutadores. Pois é, tinha um baba-ovo lá que... No segundo dia, ele entrou numa de roubar o meu CD do Tom Pérez. Eu era apaixonada pelo Tom Pérez. E, porra, CD naquela época, CD nos anos 90, era ouro, sacou? Era caríssimo. Eu acho que era 150, 200 reais na época, entendeu? Sei lá. E aí... Pô, eu tinha comprado ali em Ipanema. Eu guardava aquele CD. Era o único que eu levei para Los Angeles. Eu guardava ele com todo cuidado, né? Aí, pô, fui procurar meu CD. Cadê meu CD? De manhã estavam as minhas coisas e de tarde não estavam. Pô, eu já entrei na academia. Uma fera, entendeu? Eu fui descendo a rampa da academia, já gritando... Cadê meu CD do Tom Pérez? Cara, esse malandro veio. Eu não sei se ele achou que eu estava ali por ser... Pelos meus cabelos louros, meus olhinhos azuis. Eu não acho que ele entendeu de onde que a gente vinha. Eu acho que ele não conhecia porque ele era ali de Los Angeles. Brasileiro, mas dali... Cara, ele subiu a academia numa de partir para cima de mim. Sabe quando tu sente a vibe? Ele veio batendo o pé, entendeu? Tipo assim, que porra é essa dessa mulher falar assim... Pô, o CD era meu. O cara roubou, tá esperando o quê? Aí, cara, quando eu senti a velocidade... Não vou deixar chegar, né, Marcelo Alonso? Dei ele um pisão no meio dos peitos. Ele já caiu, porque ele estava subindo a ladeira. Eu estava descendo. E o Vitor e o Carson já caíram em cima dele rápido também. Voaram rapidamente em The Flash, em dois segundos. Que porra é essa? Vai bater em mulher? Meu irmão tá maluco, não sei o quê. E botaram ele pra correr. Era essa que você estava perguntando. Era essa e a outra, exatamente. Você já contou logo as duas. Agora, contextualiza pra galera uma coisa que você viveu também, que é a única, né, Una? É exatamente a transição entre o perrengue e a consagração, né? Você já falou dele, né? Do John Perretti, aí. Do John Peters, né? John Peters. John Perretti era o primeiro matchmaker... Matchmaker do UFC, exatamente. Não, do Extreme Fighting. Extreme Fighting. Não, eu falo do John Peters. John Peters. Eu queria que você contextualizasse essa passada de fome, roubada de luz, perrengue máximo, comendo de metrex, perrengue, quase... Porra, voltando pro Brasil, de repente... Como é que o Vitor encontra o John Peters? E o que que isso mudou a vida de vocês, né? Em termos de badalação, de conhecer... De ir do lixo ao luxo, né? Passar a conhecer Hollywood e a festas com o Kevin Costner. Lembra pra galera como é que foi isso. Tá, você deu um salto grande cronológico aí. Depois você... Mas não, depois a gente volta pra estreia dele. Eu só quero que você contextualize com... Conhecer esse cara, entendeu? Pois é, cara. O John Peters, ele tinha sido um cara Era casado com a Barbra Streisand. Ele tinha sido um cara que ganhou um processo milionário contra a Sony. E ele era um dos donos da Warner Bros, né? Então, ele... Assim, quando viu o Vitor, viu um talento, né? Pela idade, pelo... Aquele estereótipo de... Assim, quebrar aquele estereótipo de lutador marra. E também tinha um componente, né? De beleza. Enfim, o cara se empolgou de botar o Vitor em Hollywood, entendeu? Falou, cara, eu vou te agenciar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele chegou na academia com essa lutadora que você tem aí na foto, a Stacey. Chegava lá, porra, o cara... Deixa eu botar até... Deixa eu botar... Pedir pro Léo botar essa foto aí, só pra galera entender esse momento. Quer dizer, a galera já indo lá treinar e tal. Ela era uma lutadora famosinha lá, entendeu? Tipo, da mídia. Stacey Nemor, se eu não me engano, não é dela. Fiz uma matéria com ela pra Ikea, quando eu fui lá, exatamente. Era kickboxer, né? É, kickboxer já. A gente tinha feito filme e tal, e tava lá no meio dos Poderosos, né? Tá lá. Aí a foto, ó. Isso. A mulher nessa época, quer dizer, já tava mais badalada, a academia já começava a dar certo. E aí essa história do John Peters, maravilha. Isso aí. É o que tirei essa foto aí. Aí o que acontece? Aí o John Peters, cara, se empolgou, porque ela foi lá, ela viu, ela falou, e ela era também da mídia ali. Aí os caras começaram a visitar a academia, ficaram loucos, sabe, com a gente. Aí ele falou, aí ele quis ir no primeiro Ultimate com a gente. Aí chegou lá no Ultimate, primeiro que ele já fretou um avião pra ir. E aí chegou lá, ele já falou com a Elaine, a coordenadora geral do evento, né? A mulher do Big John McCarthy, o juiz, o árbitro. Falou que o Victor não ia mais entrar ali com a gente assim, ele ia entrar só de limousine. E foi mudando um pouco o jogo, né? O pessoal foi ficando meio assim, tipo, que distorou muito, né? Assim, a nossa realidade ali pra aquilo, né? E chegou mandando geral, entendeu? Aí patrocinando. Quando a gente voltou, ele deu uma casa pro Victor morar. E a casa era simplesmente no quintal da casa dele, da família dele, né? A mulher, os filhos, as filhas. E a casa, pra tu ter uma ideia, Marcelo Alonso, again, anos 90. A casa do cara tava em obra ali em Beverly Hills. O cara alugou uma casa de cima por 90 mil dólares mensais, só em conta dele tava em obra. A casa mais acima era do Bruce Springsteen. Eu adoro música, né, cara? Eu fugia pra ir a show, né? O Victor me dava cobertura pra eu fugir pra ir a show. E aí, cara, assim, era uma outra parada, entendeu? A gente nunca nem tinha visto empregada na casa de ninguém. O cara tinha, pô, cozinha, arrumadeira, sajoneira. E eu, ai, que delícia, eu detesto a dona de casa. E tal. E, pô, a gente ia lá, almoçava. E o cara tinha um telefone com 10 mil linhas. Assim, uma total realidade diferente da nossa. O cara já trabalhava de casa, entendeu? Ele comandava o Warner de casa. E aí, ele tinha casa em Aspen, no Colorado. Ia convite pra cá, vão pra neve, o avião e não sei o quê. E, pô, e aí começou. O cara, tipo assim, chamava pra premiere. Eu adoro Batman, eu adoro super-herói. Então, a gente ia pros prêmios dos filmes antes deles serem lançados. O cara convidava pra gente assistir, cara, os filmes antes. Sacou pra gente aquilo ali. E o Carso era que nem criança, entendeu? Eu acho que o Carso se empolgava até mais que a gente. A gente se empolgava muito. Mas todo mundo, assim, muito feliz. O cara fechou a Disney uma vez. Ele simplesmente, ele reservou a Disney. Em particular, pra gente ir. Cara, a gente se jogava nos brinquedos, sabe qual é? A gente corria pra... Porque não tinha fila. Então, a gente corria naquelas boletas pra chegar mais rápido, cara. Tipo assim, quem já foi na Disney reservada, entendeu? Ninguém, sabe? E a gente adorava os brinquedos. Eu sempre ia na Universal com o Carso. O Vitor gostava de brinquedo mais radical. Ele ia mais pros outros lá, mais longe. Mas, assim, o Disney e o Universal ia sempre com o Carso e tal. E as festas, Una? Tem, porra, quanto aquela do Kevin Costner, o Carso com a perereca, com a maquininha, pedindo pra tirar foto com o Kevin Costner. E a do Tupac. Essa do Tupac também é demais. Pô, cara, o Kevin Costner era o queridinho da parada, né? Ele era o galã, porque ele tinha feito o filme do Bodyguard, né? Do Segurança, com a Whitney Houston e tal. O sonho de toda mulher, encontrar o Segurança, se apaixonar e tudo. Então, assim, cara, era emblemático. E o Tupac era o cara, né, cara? Porque o cara era, assim, a revolução. Assim, a expressão negra, entendeu? Era o rap se lançando. Porque até então, a gente vinha do Brasil, o Vitor só gostava, ele só tinha, né? Charme e funk. E mesmo assim, era aquele charme e funk. Como é doce o beijo quando vem. Era coisa tranquilinha, que a gente gostava, né? Aquela coisa, mas assim, muito show, né? Que a gente ouvia bastante o dia inteiro. Então, quando veio aquele rap do Tupac, cara, a gente enlouqueceu, entendeu? A gente botava aquilo no máximo volume. O volume do rádio americano nem se comparava com o brasileiro. Era boom, boom, boom. E aí, a gente ouvia aquilo pra cima e pra baixo, onde a gente ia. Na academia também, na maior velocidade, na maior altura, volume de som. Era uma festa o Tupac pra gente, né? E ele lançou muitas músicas muito rapidamente. Então, cara, era tudo Tupac. Cara, e quando a gente chega nessa festa e vê o Kevin Costner de um lado e o Tupac do outro, ela sabe que ela não sabia pra onde ir, né? Aí, o Carson começou. Tira foto aqui comigo com o Kevin Costner. Ô, Carson, pô, tirar foto com essa perereca não dá, cara. Para com isso, cara. Não, não. Aí, nada convencia. Que isso? Pô, ela funciona muito bem. Então, Carson, presta atenção. Além do mais, quem tem que querer tirar foto com você é ele, porque tu é maior que ele. Tu é o Carson Grace. Ele é o Kevin Costner, só isso. Não, não, tive que convencer. Se eu quero uma foto com ele, eu quero... Perturbou, cara. Cutucou, cara. Americano, detesto que cutuque. Entendeu? Tem essa questão do espaço pessoal, né? Na fila do banco, na fila do mercado. É um metro de distância. Mesmo antes de pandemia. A galera não gosta que chegue muito no espaço. A gente falava olho no olho. Fala assim até hoje. O cara tá dentro da cara do cara, né? Eu, porra, Carson, você sabe que não pode. Para, chega, sai de perto. E não sei o que. E nada, e não adiantava. E aí perturbava, e ria pra cacete. A gente, tipo assim, os caras olhavam pra gente naquele tipo de festa como assim, esses são os wannabes. Esses são os wannabes, né? Os que querem ser alguma coisa, não são nada e não sabemos nem por que estão aqui. Devem ter entrado de penetra. Porra, eles não sabiam, né? Que o Carson já era o Carson. E a gente também já se achava também. A última coxinha da festa. Mas teve uma história que o Vitor conta, que ele foi pedir pra tirar uma foto com o Tupac. Ele queria tirar uma foto com o Tupac, né? O Carson queria tirar com o Kevin. Aí o Carson ficou revoltado, né? Ele olhava o Tupac, que porra de Tupac é esse? O cara, ele foi dread e tal. Porra, Vitor, atrás de maconheiro, porra. Tira foto com o Kevin Costa, porra. Tira foto com o maconheiro. Ele falou assim, daqui a pouco, tá vendo aquela tenda ali fora? Esse cara vai fazer um maconhódromo ali. Quer apostar quanto? Maconhódromo ali naquela tenda. Olha a cara do cara, porra. Cheio de dreadlock, cheio de coisinha, não sei o quê. É maconheiro, Vitor. Eu tô vendo, olha aí, cheio de anel, cheio de pulseira. Olha o cabelo. Cara, perturbou tanto o Vitor que o Vitor, no dia seguinte, foi aquele dread que ele fez, que ele começou a achar que ele era também o Tupac. Não sei se você lembra. Ele passou a lutar com o cabelo afro, né? O estilo, o desenho, o design, né? A afro e começou a se produzir daquela forma, entendeu? O Vitor achou que ele realmente teve um encontro. E você que traduziu quando ele pediu pra tirar foto com o Kevin Costner? Claro, mas tipo assim, eu tentei evitar de todas as formas, sabe? Eu tentei evitar, mas de tanto que ele cutucou o cara, cutucou, cutucou, ficou assim, não sei o quê, eu tive que pedir. Mas aí eu pedi explicando. Falei, olha só, esse aqui é o Muhammad Ali do Brasil, tá? Esse aqui é o maior lutador e treinador da história do Brasil, tá bom? E aquele ali, ele vai ser famoso. É que ele é muito novo. Aí ele tirou a foto, na boa. Agora, o que é legal contar? A gente vai voltar na história, mas eu acho legal contextualizar nesse momento uma coisa muito legal que você fala do Vitor, né? Que muita gente fala, ah, o Vitor é creonte, o Vitor isso, o Vitor aqui. O Vitor brigou com o Carlos, sem dúvida, tem lá os problemas dele. Mas nesse momento, ele teve uma atitude muito bonita com o Carson, né, Una? Que, poxa, mais à frente, vamos dizer assim, né? Tempos depois, porque o John, quando ele ganha o UFC, a gente já vai falar desse primeiro UFC, mas quando ele vence, o cara começa a tentar tirar ele do Carson. Quanto é essa pra galera? É, não existia outro lutador fazendo o que o Vitor tava fazendo ali. ganhando tão rapidamente, explosivamente, com aquela aparência, né? Tão jovem. Sim, ele foi o mais novo a entrar e foi o que ficou mais tempo. Então, assim, ele já, as pessoas já começaram a chamar ele de um fenômeno, né? Ele era. Então, começaram a levar ele pra, pô, pra maior agência de publicidade do mundo, a William Morris, né? A gente foi na William Morris Agency porque eles iam agenciar o Vitor, né? Contrato de publicidade e tal, altos contratos pra todo lado e tal, e tal, já subiu da minha esfera, né? Porque a assessoria de imprensa que eu fazia pra eles ali pra construir imagem, fazer o marketing, ensinava, o Vitor absorvia tudo muito bem, aprendia rápido essas coisas, ele sempre fez a imagem dele corretamente, mas, ali era outro patamar, né? A maior agência do mundo. Então, pô, que beleza, vamos lá e tal. Só que aí vem as, às vezes, as contrapropostas, né? Às exigências do mercado. E eles queriam que o Vitor fosse ator, que ele descambasse, né? Como o Dina Carano fez depois, Ronda, Rousey. E aí, começaram com a pressão e começaram a botar uma pressão bem escrota, entendeu? Tipo, é, Vitor, pô, não dá pra tu ficar saindo com o Carson, não dá pra ficar trazendo o Carson pras festas, entendeu? Pô, tipo assim, como dizendo que o Carson queimava o filme. Porque o Carson era bruncão, né? Ele era brincalhão, ele era ingênuo, ele era, assim, amoroso, ele fazia tudo que um americano não suporta, de abraço, de beijo, não sei o que. A gente era, assim, carinhoso, a gente é, assim, até hoje. e o Carson, e não era só isso, a idade do Carson, as pessoas têm preconceito com o idoso, um preconceito que existe até hoje, a questão dele ser mestiço, o Carson é uma mistura, foi um racismo também, e aí eu conversei com o Vitor, eu falei, olha só, Vitor, esse negócio de ceder a pressão do mercado, que parece que o mercado tem personalidade, mercado que é isso, mercado que é aquilo, mercado é volátil, a mesma forma que quer em você hoje, amanhã ou depois, tu fica desfrutável, tu vai ser mais um carinha de latino aí, entendeu? Tu quer ser ator, estourar uma grana, tu vai, entendeu? Tu vai ser bom nisso, vai ganhar um dinheiro, mas se você vai estar feliz, eu não sei, eu só sei que corre o risco de acontecer contigo o que estão fazendo com ele agora também, entendeu? Então, se tu vai fazer isso, já tem cara de playboy mesmo, eu te dou apoio, vai embora. Agora, se não vai, vamos falar logo com o Cárcio e vamos definir isso com esses caras, porque está tomando um crescendo que não está legal, os convites já estão chegando só para você, às vezes para mim junto e não chegam para ele, isso não é legal, a gente não vai ficar excluindo ele, entendeu? E aí o Vitor, na hora, eu quero ser lutador, acabou essa história. Então, não tem parada de desassociar do Cárcio. Eu, o Una, nunca contei isso para o Cárcio e não creio que o Vitor tenha contado. Se falou, falou assim por alto, alguma coisa assim, tipo, não, Vitor, não, Cárcio, esses caras não queriam a gente junto, vamos seguir em frente e tal. Porque teve que dar uma desculpa também, que o Cárcio não entendeu, né, que da noite para o dia, exatamente, foi nesse período aí. e o Cárcio não entendeu da noite para o dia porque que o Vitor abriu mão daquele futuro promissor de milhões e milhões de dólares para querer fazer luta que não tinha naquela época nenhuma promessa de ganhar o que a galera está ganhando hoje, entendeu? Não tinha. Ali era a parada, era amor, era tudo no amor, entendeu? Então, muito legal esse teu relato, né, Una, porque as pessoas lembram do Vitor como muita gente lembra, fala, ah, o Vitor foi o creonte que apunhalou o Cárcio pelas costas. O Vitor foi o cara que, obviamente, foi o primeiro a fazer o nome do Cárcio Famão dos Estados Unidos e depois o Vitor também teve essa situação. Ele poderia, sendo um garoto de 18 anos, se deslumbrar com a fama, com esse mundo milionário, seria até natural, se ele fosse sem caráter que muita gente fala, que ele seguisse e deixasse o Cárcio de lado e ele manteve, né, ele se manteve firme do lado do mestre. O Vitor, ele, na verdade, fez o convite inicial ali, né, em paralelo ao convite que o Rói não tinha feito, mas, assim, o Carson já era famoso, sim, ali, no mundo inteiro. O Vitor e quem ainda não era. As pessoas vinham para a academia pelo Carson já, entende? O Vitor não fez o nome do Carson ali, nem como lutador das duas modalidades, nem como professor das duas, mas expôs mais. É, eu falo na América, né, o Carson a gente, pô, já era o Carson, lógico, mas eu falo... E na América também, as pessoas conheciam já ele, inclusive os japoneses vinham para tirar muita foto com ele e tal, tudo era o buchicho, corria, o Carson estava ali, porque o Rói já tinha se estabelecido ali, há mais de 20 anos, foi nos anos 80, né, que o Rói começou tudo, o Rói já estava com a academia grandona, já estava com o UFC, o Rickson já estava lutando, o Royce já estava lutando, tipo assim, todo mundo sabia quem era o Carson ali já, já tinha árvore genealógica, já tinha tudo, não foi bem isso, mas, assim, com certeza foi a entrada do Vitor no MMA ali, que expôs o Carson para o grande... Sem dúvida, sem dúvida. E talvez, né, até dentro desse teu raciocínio, eu acho que talvez tenha faltado exatamente por essa colocação que você falou, né, o pessoal já sabe... Se o Vitor ganhou e ganhou e, pô, o nome do Carson já era conhecido, o nome Grace era muito conhecido, o nome do Carson passou a ser, falta de visão dele de marketing e talvez pensar, cara, pô, meu amigo, olha o Karate Kid aqui real, né, o cara, isso aqui da luta, do Jiu-Jitsu, o cara é o discípulo do mestre que foi o maior lutador da família Grace, tá aqui, pô, uma história pronta. Então, talvez tenha faltado, talvez pela arrogância americana dele, não tenha entendido o tamanho do Carson Grace ali nessa história, né, e diminuído o Carson. Na verdade, como você falou, eu tô só colocando sobre o prisma do Vitor, né, que muita gente não conhece essa história e só sabe do Vitor ter abandonado o Carson. Nesse momento, ele teve, sim, uma atitude de hombridade, de caráter de ficar ao lado do mestre. Durante todo aquele tempo, durante todo aquele tempo. Não é? É isso que eu tô querendo colocar. É, o que eu quis dizer é que o Carson era conhecido no meio das lutas, né? Sem dúvida. Os lutadores todos, judô, jiu-jitsu, Estados Unidos, Japão e tal, era ali. Mas, assim, pro grande público em geral, incluindo esse patrocinador, o Carson realmente não era conhecido. O Vitor que foi conhecido primeiro ali, entendeu? E aí, puxou o Carson junto. Mas o cara, ele subestimou o Carson, tipo assim, é o treinador, pode ser qualquer outro. Só que o Carson era insubstituível. Não existia, né? Pô, o Carson não existe, né? Agora, Una, você, eu queria, o Léo vai botar uma foto aí que vai mostrar exatamente que, cara, você transitava em todos os lados, né? Você começou como aluna do Marco Ruas, foi treinar com o Carson, e aí você depois se relacionou, né? O pai da sua filha é o... Qual o nome dele mesmo? Desculpa. Arthur Coiote. Arthur Coiote, que tá ali na foto, que é o principal aluno do Rickson na época, Sparrow, um dos melhores amigos, que é esse aqui embaixo, né? Agachado aqui no canto de barba e bigode. E, pô, e como é que você conseguia, né? Nessa época, morando com o Carson, no ápice da rivalidade, onde ninguém, pô, você conversar com um cara que era de outra academia, tu já era tido como creonte, como é que você conseguiu ser a pessoa mais... que o Carson mais confiava, secretária, o braço direito, a tradutora, amiga, e namorar com o melhor aluno do Rickson, que era um rival do Carson. Então, na verdade, eu tinha começado no judô, como eu te falei, né? Então, ali eu já conhecia Rogerão Camões, porque ele dava aula de judô naquela época, né? A galera do Flamengo Clube, conheci o Megaton no Flamengo Clube, e nos anos 80, quando ele ainda só lutava judô e não jiu-jitsu, e Frederico Flecha, Ezequiel Paraguaçu. Então, depois eu fui tentar fazer jiu-jitsu, só que o Dedé mudou a academia ali para o outro lado, eu tinha membership ali na corporate, tinha que continuar na corporate, aí eu fui para o Marco Ruiz, e aí eu fui para o Carson. Como eu te falei, ninguém sabia, porque só o Carson me perguntava as coisas, só ele conversava comigo. Assim, o meu professor Marcelo Alonso era muito rígido, né, cara? Tipo assim, pode beber uma água? Pode beber uma água? Pode beber uma água? Vai logo beber água, porra, não fica me perguntando que eu não sou babazinha de mulherzinha, porra. Era assim o ritmo. Então, não podia falar nada no treino, entendeu? E aí, tipo assim, quando vinha um poderoso, qualquer, Marcelo Alonso, com aquelas frases, né, quem tem cu tem medo, e não sei o quê. Então, a academia era o terror. Eu entrava muda e saia calada. E assim, só quando o sofá, o famoso sofá, que todo mundo ficava brincando, rindo junto, as meninas também, minhas amigas, a Ana Paula, o da Rosa. Aí, a gente ficava juntinha conversando, mas não se podia falar de academia anterior. Não existia essa abertura, não podia se falar. Quando alguém me perguntava, eu falava, mas assim, eu chegar e ficar falando, não tinha como. Não tinha como. E aí, em Los Angeles, reproduziu a mesma situação, entendeu? porque eu, assim, quem puxava o trem de implicância comigo era o Valide, né? O Valide era maluco pra cacete. Hoje em dia, ele tá ótimo, mas naquela época, ele era, porra, muito louco, entendeu? Então, ele começava com um negócio assim, mulher, pra mim, tem que estar no tanque, mulher, tem que estar lavando a louça, e não sei mais o quê. Ele me provocava o dia inteiro. E eu sabia que não era machismo. Por quê? Porque ele se dava muito bem com as outras meninas, né? Com as amigas ali, Grace, inclusive. Ele se dava muito bem com as namoradas, ele tinha namoradas, o Valide vivia cercado de amigas e namoradas, enfim. Eu sabia que o negócio era comigo, e eu entendia por quê. Porque ele sabia desse background, ele sabia que eu era super amigona do Renzo e do Ralf, que eu frequentava a casa do Renzo e do Ralf, da Flávia, cara, que eu amo de paixão, a Vera, a mãe deles, tio Robson, eu vivia na casa deles, no recreio, falecido do Ralf, caraca. Então, na cabeça do Valide, era tipo assim, que porra é essa? A mulher creonte, antes de vir pra academia, amiga dos caras do Barra Grace, adivinha, Carson? Ele falava, adivinha, Carson? Quem é que fica lá no PP com os creontes lá do Barra Grace? Ela! Ah, porra, os caras são meus amigos, meus amigos, cara. E aí, quando eu quis começar a namorar, foi um estorbo. Por quê? Com o coiote melhor amigo do Rickson e aluno. Pois é, cara, a situação foi a seguinte, eu estava exatamente no departamento de trânsito, na verdade, eu tinha visto ele no segundo dia que eu cheguei, no tal dia que eu fui levar o mel de essa peixe pro Rickson. quando eu encostei o carro com a Ana Paula, eu olhei no muro, estava o Malibu, o Limão, o Maurício, a galera toda da academia dele, o Anjinho e o Loyola da dupla de vôlei, todo mundo encostado assim no muro da academia do Rickson, esperando pra entrar no treino, e eu olhei pra ele, lá na outra ponta, eu falei, Ana Paula, que está vendo aquele cara ali? Ela falou, falei, cara, eu vou casar com esse cara, eu vou ter um filho com ele, estou sentindo isso. Foi assim, aí, mas só que, pô, saiu do nada, então eu não podia falar nada, aí entrei, conversei com o Rickson, a gente conversou, o Rickson deu aquela dica, não sei o quê, um dia eu fui fazer, o pessoal fez a nossa carteira de motorista, fez tudo, o pessoal da academia do Rickson, aí, quando eu fui levar o Carlson pra fazer a dele, que eu estou lá na fila do departamento de trânsito, entrou ele, o pai da Kiki, meu ex-marido, meu primeiro marido, eu, quando eu olhei, eu gelei, aí eu virei de costas, fiquei de frente pro Carlson, eu estava com uma boina, aí eu fiquei na esperança de a boina disfarçar, aí o Carlson, o que que é óbvio, Ana? Nada não, aí ele olhou pro cara, ele está nervosa, Ana? Não, não, estou tudo bem, aí ele veio, muito prazer, Carlson, tudo bem, como é que vai? Oi, tudo bem? Como é que vai? Prazer, prazer, tudo bem, aí o Carlson mudo, cara, quando chegou na academia, e aí falou, falamos de outras coisas, não sei o que, quando chegou na academia, porque ele fazia isso, ele ficava calado na hora, ele soltava a bomba, era no meio de todo mundo, chegou na academia, a Una tá apaixonada pelo cara da academia do Rickson, eu vi tudo, eu vi tudo, aí, pô, começou a zoação, entendeu? Aí o Vitor zoava, o Vitor zoava, o Vitor me dava cobertura, apoiava, mas, assim, pra valir de aquilo ali, inaceitável, entendeu? E aí, assim, por exemplo, quando eu tentei ir pro show a primeira vez, né, eu me arrumei dentro da academia, eu caí na esneira de tomar banho, me arrumar dentro da academia, e saí, tipo, sete horas da noite, que os shows em Los Angeles são cedo, cara, o Carlson deu um escândalo no tatame, que porra é essa? Tu vai aonde, Ana? Ah, tem um show, o Carlson, hoje, do Santana com o Jeff Beck, cara, eu não posso perder, Santana com o Jeff Beck, cara, classic rock na veia, não, não, você não vai sair, porra, de noite, realmente, bomba, né, falei, Carlson, não dá, fui, corri, vazei, fui embora, depois disso, eu fiz o contrário, deixava a roupa no carro, tomava banho na academia, saia com a mesma roupinha, no sapatinho, só falava com o Victor, segura a onda aí, mantém ele no tatame, pra ele não dar falta de mim ali, e vambora, aí eu fugia pro show, acho que é só assim, aí, é, e pra namorar também, era esse saco, uma vez o Carlson fez a cariação, porque veio um namorado antigo, querendo, querendo, ex não tem vez, né, aí o Carlson, eu tava, a gente tava lá em cima, eu estou escutando aquele barulho lá embaixo, que barulheiro é esse, não sei o que, e cheguei na varanda, o Carlson do lado, com o time todo, ou praticamente todo, dali, e do outro lado, o Danilo Negão lá do arcoador, e o ex-namorado, o Carlson, desce aqui, desce aqui, eu desci, vamos fazer uma cariação, Una, diz pra ele, você quer namorar com ele? Eu não, acabou, aí ele, diz pra ela, você quer namorar com ela? Quero, aí ele, mas ela não quer, então acabou, você não vem mais aqui, acabou a história, e não sei o que, eu falei, eu se ligo, porra, eu falei, porra, cara, isso não se faz, entendeu? Aí a discussão ainda se estendeu, sabe? E foi desagradável, porque era o problema das saídas, namorado, obviamente eu tava de olho no outro, e aí, saída, namorado, e trabalho também, no trabalho também, e pra morte do Valide, era o terror, por quê? Por exemplo, teve uma vez, ele te defendia, né, ele te defendia, ele falava assim, a onda, você pode deixar uma grama de ouro que não vai subir, ele tinha o maior carinho, com você, a onda pode deixar ouro em pó, ouro em pó que não vai subir uma grama, é faca de ponta, aquela música da Sione, Alcione, é faca de ponta, é faca de ponta, mas, não vai sumir uma grama de ouro, se deixar com ela, mas, o que que acontece? teve uma vez, porque a gente ficava ali, mais sozinho com os alunos, né, todo mundo ali, mas só que vinha o campo do Brasil, as faixas pretas vinham, né, pra alegrar a festa, treinar e tal, aí a academia enchia, né, Carlão, Bebel, Murilo, Valide, aí, aí mesmo que era Copacabana ali, logo, e aí, é, teve uma vez que aconteceu alguma coisa na academia, não lembro o quê, não sei se foi, não lembro, acho que foi na transição, isso aí, de fechar uma academia e abrir a outra, e aí teve que treinar, teve que improvisar um tatame no prédio do Carson, né, onde o Vitor e o Carson moravam ali, e aí, é, não tinha, assim, um espaço extra para trabalhar, era um quarto, assim, um salão de festa, na verdade, pequeno, do condomínio, e eu tinha que trabalhar ali onde eles estavam treinando, aí, um deles, dos visitantes, treinando para, para o MMA, MMA, aqui até, cortou o supercílio, o Vitor deu um pezão e pum, e pô, eu fingi que não vi, claro, para não constranger, entende, porque eu sabia que a mulher ali, sempre constrangia um pouco, ainda mais visitante, e tal, e ele estava de ficar olhando, né, fingi que não vi, mas ele não se contentou, aí ele foi falar, porra, Carson, tem que ter mulher aqui dentro, não, mulher aqui no meio do treino, de homem, não sei o quê, aí o Carson, ao invés de defender assim, que isso, porra, não sei o quê, a Una trabalha aqui direto, está acostumada, a Una aqui dentro é homem, a Una aqui dentro é homem, não é nem para olhar para ela, está olhando para ela por quê, a Una aqui dentro é homem, o Carson, você nunca vai namorar, cara, a Una aqui dentro é homem, a Una aqui dentro é homem, putz grila, tem uma foto aqui que o Léo vai botar, que é, ó, é bem dessa época, né, que a galera aí, isso aí, eu que tirei essa foto também, é, não, então, você, você que me mandou, é, isso aí, a galera, o Murilo ali de pé, cortou a cabeça, cortou a cabeça do Murilo, Bebel embaixo, Magrinho, Zé Mário, Carlão e Vitinho sentado, e o cachorrão do Carson ali à direita, a cara dele, cachorrão do Carson à direita, porra, mais uma, então, seguindo, seguindo essa ordem cronológica, vamos falar agora do evento histórico, a gente está falando da estreia do Vitor, que foi aquele evento, que eu já boto a foto aqui para o Léo me ajudar, que você me salvou, que foi o FC 12, que a gente foi, conta essa história, fomos para Niagara Falls, Nova York, aí chegou lá, a gente descobre, que o MMA estava proibido, em Nova York, e a gente teve que, né, eles alugaram um Boeing, e desceu toda a trupe para o Alabama, tá aí, ó, não foi tão fácil assim para mim, né, Subir nesse avião, conta aí o que aconteceu. Cara, tipo assim, vamos ver o contexto da parada, estamos falando do maior time da história até ali, pô, os caras fechavam de ponta a ponta o campeonato, poderosidade máxima, explodindo o poderômetro de todo jeito, o Carson gostava disso, né, muito maluco por metro quadrado, tipo assim, o mediano, a pessoa mediana que via a academia de Copacabana, não aguentava a loucura, cara, não aguentava a loucura, ia lá para a Grécia e o Maitá, que a galera era lá mais social, entendeu? Porque ali era pancada em Copa, e o Carson gostava disso, e ele cultivava isso, ele falava que era um para-raio de maluco mesmo, falava, essa academia aqui é para-raio de maluco, e os malucos todos iam para ali, entendeu? E ele ficava assim, poderosidade, poderoso, poderoso e tal, todo mundo que falava muito, um pouquinho demais assim, ele ficava poderoso, né? Então, o que que acontece? O contexto ali era que a gente, né? Era o time maior poderosidade da história, a gente já tinha sido expulso de Nova York uma vez, quando? Um dos primeiros eventos foi o Extreme Fighting, então, a gente estava hospedado na 5ª Avenida com Central Park, num hotel super alucinante que tinha ali na esquina, Regency, na área nobre, o filé do filé, né? De Nova York, e quem ia lutar? O Ralph, o Juninho, o Conan, isso. E aí, a gente, saiu, eu, né? Na verdade, saí para tomar um café da manhã, rapidinho, com o Ralph, com a Flávia, com a Shana, e aí, na esquina, meia horinha, 40 minutos, quando a gente voltou, a esquina do Central Park estava tomada de protestantes, já com platas, fazendo piquete, assim, várias platas prontas, isso aqui não é rinha de galo, isso aqui não é rinha de galo, Nova York não aceita isso, não vai ter esse tipo de briga aqui, isso é um absurdo, é rinha humana, rinha humana, aí, quando entrei no saguão do hotel, já estava lotado, César Grace estava lá também, com o lutador, né? Acompanhando, e, enfim, uma galera ali no saguão, eu fui direto no John Perretto, falei, o que está acontecendo? Aí, ele falou, é, os caras estão protestando, a gente vai ter que sair fora, a gente vai ter que ir para outro estado, falei, caramba, e como é que vai ser isso? Ele falou, vamos fritar um avião, e uma galera vai de ônibus, eu falei, eu quero de ônibus, você sabe, meu probleminha é com o avião, né? Aí, eu vou de ônibus, vai curtindo a paisagem, não preciso dirigir, eu quero de ônibus. Aí, ele falou, ok, vamos então preparar as malas. Aí, o Vitor e o Carson já estavam com as malas prontas mesmo, não precisavam fazer, eu fiz a minha rapidinho, aí fomos dar um rolê no centro do parco primeiro, a gente foi passear primeiro, vamos, vamos, Vitor, vamos, aí a gente foi andar de charrete, foi até o Metropolitan, foi no zoológico, que toda cidade que a gente ia, a gente fazia um tourzinho histórico. E aí, bom, volta para o hotel, a galera já, já pronta para viajar, o Carson falou, os repórteres vieram perguntar, ele, não pode, não pode, não pode rir aqui, não pode, é rir de galo mesmo, a gente leva os galos para outro lugar, onde possa lutar. E deu aquela risada, e ficou tudo bem. Aí, entrei no ônibus, aí a galera que estava no ônibus estava bem revoltada, eu era a única que optei por ir de ônibus, a galera estava assim, porra, a gente tinha que ir de ônibus, tem até lutador aqui, a gente tinha que ir de avião, tem até lutador aqui dentro do ônibus, isso não se faz, porra, tantas horas de viagem, vamos para Wilmington, né, Carolina do Norte, e tal, eu vi que a galera ficou chateada contando com isso, então já me liguei. Quando foi? Aí chegamos lá, passeamos também, fomos ver o negócio de guerra lá, os canhões, assim, onde teve, é, é, guerra, né, guerra, da guerra civil ainda e tal, beleza, fomos para a luta, que o Carson falava muito isso, né, fomos para a luta feliz, vamos rindo, vamos brincando, vamos ouvindo música, a gente ia muito feliz, não tinha aquele clima de, é que o cara vai tenso, vai que nem eu enterro, não, cara, ele falava, pô, tu vai lutar, tem que estar feliz, tem que estar celebrando, porque, porra, tu tá fazendo o que tu ama, então era assim, ele não gostava muito que levasse as esposas, não tinha isso, Ana, assim, que ele não, ele não curtia muito? Ele não gostava, porque, ele falava que as esposas alisavam o galo muito, né, e o galo antes da briga não pode ser alisado, o galo quando alisa antes da briga, ele mutuca, né, o Carso era muito conhecedor da rinha de galo, então, ele falava, não pode ficar alisando o galo, não dá, não dá, tem que, porra, tem que estar atiçado, tem que estar no ambiente, uriçado, que ele fala, eriçá, eriçá o galo, que ele usava esse piano. Exatamente, e aí, quando alguém criticava, questionava, então, por que a Una fica, né, porra, porque a Una irrita os galos, a Una, porque quando houve a ameaça lá dos caras dos gangueiros com a gente, falei, Vitor, entra e enfia a porrada, isso é tudo caroço. calma, 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 você está no Extreme Fighting, depois a gente entra nessa, essa história é muito maneira, essa história é muito maneira, aí termina o Extreme Fighting para a gente entrar no FC 12. É, não, e foi tudo bem lá no Extreme Fighting, mas eu, foi o meu primeiro, vale tudo, trabalhando ali de frente, então, o que aconteceu? Eu entrei com eles, fiquei muito com a cara no rindo para traduzir tudo para o Carson, que precisasse. Aquelas luzes eram muito fortes, porque na época não tinha plateia, que nem agora no Covid, então aumenta o jogo de luzes para parecer que tem plateia, justamente para não ficar aquela imagem feia. Quando eu explicava isso para as pessoas, as pessoas não entendiam, agora estão entendendo com o Covid. Então, aquele jogo de luzes, eu tenho labirintite, então, aquilo me deixou completamente tonta, não tinha acordo, ou eu fechava a cabeça, abaixava a cabeça, ou então, e aí, e também, se abaixava a cabeça, ouvia só as porradas secas das cabeças batendo no chão, no rindo, então, assim, foi desgastante, quando saí daquela luta ali, que fui para a conferência de imprensa, eu estava adrenalizada, apagando o pescoço e o caramba, coisa que eu nunca fiz, então, estava assim, poderosa, entendeu? De boné, cabelinho lourinho ainda e tal, eu falei, pô, isso aí não ficou legal, eu vou fazer assim, as próximas lutas, eu não vou assistir ali do lado, eu vou ficar no vestiário, é bom que eu como, a minha hora de tranquilidade e tal, quando vocês ganharem, eu entro, não vou ficar impressionada com porrada, com luzes, com nada, me deixando tonta e nervosa. Foi uma decisão que eu tomei ali, mas foi um ótimo evento. O Juninho perdeu, mas, e o Carson deu-lhe um esporro, mas, assim, que triste não ficava, mas foi bom. Aí, quando a gente foi para esse evento aí, o segundo, foi ainda em Nova York, mas não em Manhattan, não na ilha, foi lá no extremo norte do estado de Nova York, lá na cidade de Buffalo, que é a fronteira com Niagara Falls, que é a pós-Duguaçu americana, canadense. Aí, a gente chegou lá, você lembra, né, a quantidade de neve, o frio do cacete, a gente tirou essas fotos aí, da neve, viu o rio, né, congelado e tal, curtiu o que podia, e aí veio o anúncio de novo, olha só, agora é a Comissão Atlética de Boxe, que também já estava lá atrás. Deixa eu até botar essa foto aqui, Léo, bota essa aí, essa foto aí, eles fazendo turismo, essa foto é bem legal para contextualizar, para a galera entender, isso aí é Niagara Falls, como bem disse a UNA, é a catarata do Niagara, a catarata do Ivaçu americana, né, e Vitor Serjão, Dona Jovita, UNA, aí, Serjão Coen, ali no, a esquerda é Dona Jovita, né, do lado do Serjão Coen, no meio é a UNA, Valide e Vitor, que iam lutar, contextualizando esse UFC 12, era a estreia do Vitor no Timente, e o Valide também ia lutar, né, o torneio, dos chamados torneios dos leves, que era até 90 quilos, né, e o Vitor lutar no torneio absoluto, onde ele enfrentaria Trey Telemann, e depois o Scott Ferroso, e aí a gente recebe a notícia, né, eu tenho até uma foto também, cara, que é curioso, eu acho curioso para a galera ter uma noção do que era essa loucura, que é assim, o ringue sendo montado, o octógono sendo montado em Niagara Falls, e aí eu chego com o Cárcio e com o Vitor, né, para a gente fazer o reconhecimento, aí eu pedi para o Cárcio tirar essa foto minha com o Vitor, você vê que o ringue está sendo levantado, olha aí, o octógono atrás, olha as bandeiras ali atrás, né, a luz sendo levantada, tem uma outra foto que você vê ali bem no início, já colocando a grade, olha aí, né, e aí de repente, né, na tarde, a gente recebe a notícia, de que o, havia sido proibido o Vale Tudo em Nova Iorque, e os caras tiveram a agilidade absurda de alugar um Boeing para toda a equipe, para todo o staff descer em 24 horas, que os pay-per-views já tinham sido vendidos, né, e continua a partir daí. Obrigada, Marcelo Alonso. Então, ali, o que que acontece? Quando, depois desse passeio aí, veio a informação de que a Comissão Atlética de Boxe, estava de novo embarreirando o nosso esporte ali no estado de Nova Iorque, que é outro estado que, além da Califórnia, tem muito peso em relação a tudo, e a Comissão Atlética, político, né, peso político, e a Comissão Atlética estava incomodada com o crescimento do esporte, que hoje é o que mais cresce no mundo, né, já há alguns anos, eles estavam prevendo isso, que é mais dinâmico para quem assiste, né, do que só o boxe. Então, veio aquela proibição, continua aqui o estado de Nova Iorque, proibido esse evento. Não importa, porque é no norte, no extremo norte, a cidade de Búfalo, fronteira com o Canadá, tchau. Aí, beleza, fomos para o aeroporto, onde eles fritaram aquele avião, à noite, né, na véspera do evento. E a gente não podia chegar atrasado para o evento, porque já tinha os contratos com o pay-per-view, na hora que o pay-per-view entra no ar, tem que estar no ar e acabou, não tem parada, nem um minuto de atraso. Então, a gente chegou no aeroporto, muita neve, caindo, né, um aeroporto pequeno, um saguão pequeno, comecei a olhar em volta, só a gente ali, né, pô, a gente tinha muito mais do que 300 pessoas, por quê? Só o nosso time estava com a galera em peso. O Lion's Den, do Ken Shamrock, do irmão, do Frank, outro peso. E eu me lembrei da história do Extreme Fighting, eu falei, eles não vão fretar um segundo avião, é um só, quem entrar, entrou. Então, já me liguei e falei, galera, vamos ficar na portinha ali, cerca a portinha, de leve, disfarçadamente, porque é só essa portinha que vai para o avião, e vamos chegar perto, porque não vai ter avião para todo mundo, já estou vendo. Aí ficamos ali de alerta, entendeu? E o octógono sendo embarcado, porque o octógono tinha que ir, e só ele pesava muito. E ali em cima íamos, nós os passageiros que conseguíssemos entrar. Eu acho que o plano do evento era mandar só assim, os essenciais. Carson, Vitor, eu, no caso, talvez você, porque o Carson não te considerava essencial, era o único que registrava a história naquele momento, com recursos próprios também, inclusive, antes de ter patrocínio, do Bibi, lá do, da Fight Center, do grande Rinaldo Santos. e o restante eu não sei como ia fazer. Então, e eu queria, obviamente, que todo mundo fosse, pô, meus parças ali todos, Bebel sempre foi meu confidente, entende? Assim, me ajudou muito para segurar a onda ali, porque não era fácil, entendeu? Era difícil, assim, principalmente pela Abol. A Abol era uma situação muito difícil, porque o Carson dava moral, porque ele queria dar risada, essa galera tirava onda, entendeu? Então, era difícil lidar, era estresse, era xingamento, era confusão do cacete. Mas aí, beleza, na hora que a mulher chama para o embarque, a gente já cercou ali, Rio de Janeiro, né, cara? A gente já cercou, nós fomos os primeiros a entrar. Aí entrou o Lions Den. Aí lotou o avião. Aí, cara, daqui a pouco, só escuto o Carson gritando lá de trás, cadê o Marcelo Alonso? Cadê o Marcelo Alonso? Aí eu olhei a parte, puta que pariu, a parte do Alonso. Aí eu, aí o Carson, ô, Runa, o Marcelo Alonso ficou no chão, vai lá buscar ele. Aí veio, aí eu falei, ô, Carson, como é que a gente vai fazer? O avião está praticamente lotado, uma porrada de gente querendo entrar, como que o Marcelo Alonso não entrou, cara? Ele, não sei, ele foi no banheiro, alguma coisa. Fala para eles que está tudo dele aqui dentro. Fala para eles que está tudo dele aqui dentro. Não tem como eu ir. Não tem, eu não vou conseguir falar. A coordenadora do evento, sua amiga, vê tudo com você, você lida com ela direto. Vitor fala inglês, mas não porra. Não tem condições de desenrolar isso com ela. Você, e ninguém mais vai descer do avião. Ninguém mais ia, ninguém ia querer descer, ia perder. O avião lotado, né? Você falou, é você que tem que ir, porque sem você ela não vai deixar a gente ir. Eu falei, beleza, porque tudo eu fazia, né? Tradução, compra de mercado, leva na cozinha, tudo. Aí, eu desci aquele avião revoltado. Neve pra caraca. Eu falei, cara, é só porque é o Marcelo Alonso, porque ele registra a história, entendeu? que é o cara genuinamente, poder dedicadíssimo aí, o cara, pô, que tá aí desde sempre com a gente, né? O primeiro e o mais que chegava junto. E o Carson te adorava, né, cara? Desde sempre. Ele botou muita expectativa, muita coisa em cima de você. Então, missão dada, missão cumprida. Cheguei ali, saí, eu falei, não, eu só tenho que ir ali buscar um rapaz. Aí, atravessei o saguão todo, quando cheguei ali na rua, fui atravessando a rua, você do outro lado da rua, no 7-Eleven, me enchei de sanduíche. E aí, aquele gelo dessa altura, escorregando, eu vai cair, não sei o que, tô correndo. Eu, porra, Marcelo Alonso, tu foi comer agora, cara? Meu filho, banheiro, puta, cheio de sanduíche na mão. Aí, briguei, aí viemos correndo, lembra? Correndo, 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 correndo. Corremos, atravessamos o saguão, correndo, quando chegamos na porta, ela, quem é esse? Falei, isso é uma jornalista, Marcelo Alonso, que eu fui buscar. Ela, mas a gente não tem mais lugar no avião, não. Aí, eu falei, tem sim, porque ele já estava lá dentro, as coisas dele estão lá dentro, ele só saiu para comer. Era que o Carsten tinha me mandado eu falar, né? Tu não tinha nem subido. Aí, ela olhou, olhou a prancheta, né? Lembra? Ela olhando a prancheta, e tal, mas ela confiava muito em mim também, graças a Deus. A gente fez um trabalho muito bom ali, por eles todos. E aí, deixou entrar. E aí, a UNE me salvou. Graças a UNE, eu cobri o UFC, eu tomei o maior esporro da minha vida, que quando eu entrei na aeronave, o Carsten ligava, gritava lá de trás, poderoso, poderoso, hein, bicho, vai cagar na hora do embarque. E porra, os americanos olhando horrorizados, não entendendo nada. E a gente aplaudindo, gritando, batendo o pé do chão, o cara nunca foi aquilo, né? E aí, quando o avião decola, o Carsten manda aquela histórica, né? Porra, se cair esse avião, acaba o vale tudo no mundo. E foi uma diversão só. Todos ali. O Carsten grossa é todos ali, porque não era só o Vitor, tinham todos, assim, sem dúvida. Grande parte do nosso time. Lions Den. Lions Den, cara. Lions Den. E aí, deixa eu te... Pô, eu quero contar outro relato que a Una fez nessa viagem, que ela participou, né, ativamente. Primeiro, vamos mostrar as fotos aqui do Vitor, do Valide aqui, lutando e tal, mas, só pra ilustrar. Mas eu quero que você conte depois a história da volta, que é um troço muito legal. Tá aí, ó. Você... Léo, por favor, joga só essas pra gente aí. Valide, o Vitor lutando. Adrenalina, que foi... Trabalhou pra caramba, né, a Una? Lá nos bastidores, traduzindo pra esses dois e... Sete dias de trabalho, porque a gente viajava com sete dias de antecedência e era muita conferência de imprensa e era muito treino. E aí, quando todo mundo ia dormir, eu não podia dormir, porque sempre tinha um que passava mal, uma diarreia, eu não sei o que, e tal, que é saudade da mulher, que é falar com a família, e não sei o que. Porque tem isso também, né? Então, assim, ali o John Peters ali atrás, o Rodrigo Medeiros. Ah, esse que é o John Peters, esse de camisa branca ali? Caramba, a maior cara de brasileiro, rapaz, eu nunca sou... É... que é o que eu sempre posso te falar, né, hoje em dia, o evento milionário, tal, todo mundo ganha cinturão, sabe? O Coleman ganhou cinturão porque ganhou a superluta e o Vitor, que ganhou o torneio, tá com uma medalha, ganhou uma medalha e a medalha já tinha caído do penduricalho ali, tava na mão dele. Então, você vê o que que era. O cara ganhava o torneio da UFC, né? E ainda saía de medalha. Aí, eu quero que você lembre, a volta, teve um fato muito curioso, a gente mostrou ali essa luta do Valide, né? E aí, na volta, quando a gente sobe no avião, né? Quando a gente sobe no avião, é... o Valide revoltado, né? Que ele tinha perdido pro Takahashi, ele tentou botar o Takahashi pra baixo várias vezes, o Takahashi segurava na grade, ele ficou muito revoltado com isso. E aí, ele te chama, e eu registrei esse momento, o Léo vai botar aí, ele dando uma dura junto contigo no Art Dave, no Big John McCarthy, um detalhe curioso, tá, Una? Aí, o Big John, depois, agora, há três anos, eu entrevistei ele, e ele revelou pra mim que foi a partir dessa luta, antes a do Gurgel, que ele pressionou os donos do evento a tirarem a regra e não permitirem que se segurasse mais na grade. Então, você participou diretamente aí, nesse momento, num momento histórico importantíssimo pra história da MMA. Como é que foi essa atenção nessa conversa aí? E não somente isso, já na luta teve a questão da ambulância, né? Conta, por favor. bom, naquela noite, não era só o Valide lutando, né? Então, tinha muita gente, a bola inteira, em peso, mais os alunos, né? A gente boa, todo mundo, nós todos. Foi um pouco tenso, porque tinha muita gente no vestiário e não era assim de praxe. A gente ficava mais relax, mais tranquilo. Vitor sentiu as costas, enfim, não tinha quem fizesse uma massagem, eu fui fazer, pô, aí já ficou meio esquisito, entendeu? Eu não sei fazer massagem, nem gosto, mas, pô, o garoto tava com dor. Eu caço, pô, a Una tá querendo aparecer sua metida, não sei o quê. Pô, já tava uma tensão que não tinha que ter, entendeu? Pô, então faz você, cara, estala ele, o garoto tá com dor, como é que vai entrar? E aí, enfim, foi meio complicado. já ali, quando o Valide saiu da derrota, lembrando que eu trabalhava pra eles todos, eles me pagavam individualmente, né, da bolsa, né, mas o Valide não falava comigo, o Valide me odiava na face da terra por causa disso tudo. Quando ele falava, ele implicava, ele era muito doido, mas era implicância mesmo, só por causa de uma dor de academia. Mas ele, ele não deixava de me contratar por isso, ele só não falava comigo, entendeu? Então, o que que aconteceu? Quando eu senti o Valide, pô, tá ali prejudicado, o evento falando que tinha que levar pro hospital, e a bola inteira se deslocou, saiu de volta da gente, foi pra ficar em volta dos outros lutadores, foi um momento foda, sabe, Valide, porque, Marcelo Alonso, porque o Valide tava ali, cheio de gente em volta, e aí, de repente, aquilo. Eu fiquei assim, achando, fiquei com pena dele, achando que ele ia sentir e ia ficar chateado, né, como toda pessoa ficaria. Então, eu fiz de tudo pra disfarçar que não tinha acontecido e nós já falei pra todo mundo que eu vou levar você no hospital, vamos nós pro hospital, eu vou contigo, vamos lá, Marradona, tudo certo. Fui falando assim com ele rindo, né, brincando pra poder tirar, né, da cabeça dele que não tinha ninguém do lado dele, o Carlson não podia estar também, porque o Carlson já tava coachando a próxima luta, então, fui com ele, cara, o Valide é outra coisa, sabe qual é? Ele foi rindo o tempo todo na ambulância, assim, isso aqui não é Disneylândia, isso aqui não é isso aqui é poderosidade máxima, isso aqui não é Paulo Pereira, tempo ruim o tempo todo, ele foi rindo na porra da ambulância, poderoso, né, foi rindo, 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 eu falei, caraca, que cara, entendeu? Aí eu vi que ele percebeu, então não tem nada não, a bola é assim mesmo, nós estamos no lucro e não sei o que, ele não perdeu o vício do lutador, você tá entendendo, na derrota, fiquei muito pressionada com aquilo, aí, beleza, foi pro hospital, resolvemos tudo lá, papapum, voltamos, né, Carlson entendeu que eu não pude estar ali naquele momento, e aí, no avião, que é a hora que eu precisava dormir, né, porque eu tenho labirintite e quando fica a turbulência eu começo a passar mal, então, precisando dormir, o Valide, vem aqui que eu quero dar uma dura nesses caras aí, chama eles aí, aí, chamou o, o Art Dave, né, que era o, matchmaker da época, né, o Diopolis, ele era o, ele tinha sido sócio do Rory, inicialmente, quando o Roger saiu, ele continuou no evento, ele que era o Dana White da época, né, um italianozinho de Nova York, cheio de ginga, então, só que chamou o Big John também, porque ficou meio no grilo da parada, entendeu, chamou o juiz também, o Art. Essa aí é legal, que, perdão, desculpa te interromper, mas mostra exatamente o avião da volta, né, o Ed Goldman, um jornalista entrevistando o Victor, aí o Valide, no primeiro banco, atrás o, o Alstank e a dona Jovita, né, aí mais ou menos nesse momento ele deve ter te chamado ali pra, pra fazer essa outra foto, Léo, pode jogar de novo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, aí o Valide falou, vamos ali que eu quero dar uma dura nesses caras, não sei o que, aí ele chamou, o Art. Teive chamou o Big John pra participar, o Big John tava, você vê, ele tava olhando assim com uma cara bem sinistre, o que que esses caras querem? Cara, o Valide, o que que acontece? Ele foi o primeiro atleta no Rio a ter patrocínio na época da Twin Lab, né, ele já tomava suplemento, ele foi o primeiro a fazer isso, ele foi o primeiro a ficar vegetariano ou adquirir uma dieta diferente, assim, que não fosse da família Gracie, né, ele foi pioneiro em muitas coisas ali, e patrocínio, né, como falei, inclusive, e ali, naquele momento, ele, é, falou pros caras, olha só, eu venho de um time que a gente nunca negociou derrota, a gente não tá preparado, acostumado a perder, eu só perdi hoje porque o cara agarrou na grade o tempo todo, se eu soubesse que essa porra era permitida, eu não tinha, é, deixado de negociar derrota, porque a gente até então, a gente era tão confiante, Marcelo Alonso, que a gente só negociava a Bolsa de Vitória, é tanto que vai ganhar, pra quem ganhar, a gente não falava e se perder vai ganhar quanto, não tinha essa negociação, era outra parada, entendeu, então, o Valide foi o primeiro a instituir isso, nessa conversa aí, ele falou, eu quero a Bolsa da Derrota, isso não é justo, eu tenho que ganhar, porra, eu tenho que ganhar dinheiro, eu vim aqui, ó, eu gastei suplemento, eu gastei médico, eu gastei medicina esportiva, né, orto-molecular, as coisas que ele fazia lá, eu gastei treinador, o Carson, eu gastei ela, eu gastei preparador físico, pô, eu não posso sair daqui de mãos vazias, isso não existe, a gente não negociou antes porque não sabia que a regra era essa, então tem que me pagar, ainda tem que mudar as regras, aí os caras, porra, ficaram chocados, entendeu, com o Valide assim, né, pensando assim a frente, porque até então era assim que se negociava, aí o, aí toparam, de tanto que o Valide insistiu, porra, foram seis horas nesse, nesse cantinho do avião aí, porra, já passando mal, e, e essa luz, e você botou luz em cima, joguei ainda o flash, você vê que o Big John tá me olhando com a cara feia, tipo, porra, não acredito que esse cara vem registrar esse momento, sabe, essa parada aí foi no escurinho mesmo, um cansativo, horas e horas e horas, e aí, aí conseguiu, o Valide na marra, na pressão, conseguiu, entendeu, e, e aí, e aí, o que que acontece, ele só falava comigo de trabalho, quando chegava assim, depois da luta, assim, alguma coisa, ele não pagava, ele não me dava o dinheiro na minha mão, ele mandava terceiros me entregar o meu pagamento, era carne de pescoço esse Valide meu, cara, mas, tipo assim, muito leal ao Carson, muito, muito dedicado, muito raçudo, o Carson falava mesmo que ele era mais raçudo, que ele, e era muito carinhoso com o Carson, era bonito de ver a parada. E, e, muito legal você falar, agora, que tem uma outra história, que eu já vou linkar, que o Valide também está, tá o Valide, se não me engano, tá o Bebel, o Carlão, e, principalmente, o Alstank, que foi no UFC subsequente, o Vitor ganha, aí o Alstank, né, na verdade, essa foto é no avião, a gente voltando, é, pra, pro, do Alabama pra Buffalo, mas o Alstank vai estar com o Vitor, alguns meses depois, na luta com o Tank Abbott, Tank Abbott, pra quem não lembra, na narração da TV americana, né, ele disse que, o Vitor não teria como vencer, o Ferroso, que era muito menor, né, e o Vitor foi lá e venceu o Ferroso, e aí, isso gerou um desafio entre o Tank e o Vitor, e foi a luta subsequente, e aí, vocês foram, e aí, Una, conta que houve uma confusão histórica, que você estava no meio, conta pra gente tudo que aconteceu, a confusão do Alstank, com o Tank, que acabou gerando uma briga generalizada. Então, vamos no contexto, né, até então, americano, não basta, assim, eles querem qualidade, mas também quantidade, né, tamanho, é algo importante, você vê, né, os copos são desse tamanho, pra tu tomar, as coisas são muito gigantes, os pratos são desse tamanho, então, o que acontece, eles só contratavam um lutador muito grande, você vê, na época do Royce também, todo mundo era gigantão, né, então, o, a gente, quando recebia essas fitas de vídeo com cassete no Brasil, do UFC, né, que o Rory um time mandava, a gente olhava o octógono, olhava o Big John, olhava o Tank, olhava essa galera toda muito proporcional, o que a gente imaginava, o octógono bate aqui na gente, o John McCarthy é da minha altura, o Tank Abbott é um gordinho brigador de rua, baixinho, e por aí vai, a gente não tinha noção, de que o Big John era desse tamanho, ele tinha quase dois metros de altura, o Tank também é altíssimo, o Don Fry gigante, entendeu, então, quando a gente, por exemplo, armou a luta lá do Amaurizinho, o Amaurizinho era o maior competidor do Carson, então, eram monstros, o dois jiu-jitsu, isso era fora de série, fora de série, quando a gente marcou a luta dele lá, a gente não imaginava que o Don Fry era tão maior que ele, a gente não tinha ideia disso, não tinha stats na época, não tinha estatísticas nem nada, e quando tinha, porra, vinham em pés, e não tinha tabela de conversão, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha porra nenhuma, então, a gente foi, caiu dentro, quando a gente chegou, e viu o tamanho do octógono, cara, o octógono, porra, altíssimo, Big John altíssimo, vê a diferença de altura dele pra gente aí nessa foto que invalide, o Don Fry gigante, muito maior do que o Amaurizinho, a gente pensando que ele era do top do Amaurizinho, então, cara, o Amaurizinho, ele foi jogado assim, foi o galo que foi jogado na rinha, sem a gente saber quem era o outro galo, foi, porra, isso aí foi uma grande tristeza, assim, pra mim, pra gente, pro Carson, porque, porra, como é que a gente não viu isso, sabe, como é que a gente, porra, que mole, cara, a gente não viu, entende? Então, quando a gente chegou nessa luta aí, os americanos tinham essa ideia também de que a gente era pequenininho, era menor, o Vitor, e nunca o Vitor ia ganhar do tanque, o tanque vinha de um histórico de brigador de rua, só que gigante, das gangues de Orange County, de Huntington Beach, da praia lá, gangueiros violentos, e o Alan Góes tinha academia ali no meio, já tinha se estressado com eles, eles já sabiam que o Alanzinho era nosso faixa preta, e aí, chegaram já ameaçando a gente, chegaram já ameaçando a gente, falando que, ai do Vitor, que tentasse alguma coisa, que eles iam acabar com a gente ali, mil ameaças de tudo, entendeu? Aí eu falei com o Vitor, tudo caô, Vitor, entra e fia a porrada, e o resto é tudo com a gente, deixa com a gente. Tava o time em peso ali, aí beleza. Aí o Vitor não se abalou não, mas a gente tava grilado com as ameaças, né? A gente tava grilado, porque, pô, a gente tava saindo do espírito esportivo, e partindo pra outra realidade aí de desrespeito. Aí beleza. Quando o Vitor meteu a porrada no tanque, e aí teve a festa do coquetel ali, em seguida, a festa, a tradicional festa depois do evento, a gente tava morto. E eu tava grávida da Kiki, então eu tava com os pés esticados pro alto, tirei o salto, não sei o quê, tava com os pés ali, tava ali eu, Bebel e Carlão, os dois de frente pra mim, eu de frente pra eles, o Vitor e o Carson aqui, com o Valide, e aí eu tava de frente, eu tava vendo o Alstank, que era o treinador de boxe do Vitor, um senhor, né? Mas ele era bem alto, bem forte, assim, era magro, não era fortão, mas era forte, entendeu? Um cara que treinou boxe a vida inteira. Pode jogar essa foto de novo, Léo, só pra galera contextualizar, por favor, o Vitor com o Alstank. Mas fala. Aí, tá vendo? Ele era um coroa alto, ele era forte, sólido e tudo, não de malhar peso, mas de boxe, 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 esse coroa treinava boxe na porrada com o Vitor. Ele era muito bom. E aí, o que que aconteceu? Já de manhã, na conferência de imprensa, quando eu, a gente tava ali, o câmera pediu pro Alstank botar a caneca de café no chão. Ele virou assim, botou a caneca e falou assim, eu boto no chão, mas não é café não, é tequila. Nove da manhã! Nove da manhã! Então, o coroa ficou bebendo durante o dia com aquela canequinha, disfarçada de café, porque era caneca de café, né? Quando chegou de noite, depois da luta, ganhou, o pupilo dele, ele ganhou. Chega na festa de coquetel e o tanque fica provocando, o coroa começou também, tá falando o quê? Apanhou do meu garoto, não sei o quê, começou a falar essas coisas, depois ele contou pra gente. E eu tô de frente, eu tô vendo a situação, né? Cara, daqui a pouco, eu vejo o tanque, que é daquele tamanhão, gigantão, pros lados e pra cima. Deu um maior socão de frente, deu um socão de frente no coroa. O coroa não se mexeu, tanto porque tava acostumado a tomar porrada, quanto porque era aquela altura, meu filho, que nem bêbado, apanha e não sente. Ele não caiu, mas qualquer outra pessoa ali teria caído. Cara, quando eu vi aquilo, gente, o tanque deu um soco na cara do Austin, cara, aí todo mundo se levantou, o Carlão Bebel, o Cárcio e o Vitor aqui. Cara, o Valide me sai correndo. Correndo. Correndo aqui, foi de frente, passou por baixo do coroa, o Valide bem mais baixo que o tanque, porque o tanque muito alto. O Valide chegou e BUM! Deu um maior ganchão no queixo do tanque. O tanque foi pro chão, cara. Aí ferrou. Os gangueiros todos ali, a porrada começou a comer. Aí eu levantei e fiquei do lado do Cárcio e do Vitor, no meio, no meio atrás. E a gente vendo aquilo de plateia. O primeiro que eu vi foi aquele Leandro, que era faixa marrom na época, lá do Rickson, lá do Espírito Santo, que era namorada daquela Magui, faixa azul, que também representou na época uma menina muito boa lutadora. Cara, o Leandro, ele foi em volta da mesa redonda, assim, que tinha mais de 30 garrafas e ele começava a jogar as garrafas e ele ia pra um lado e pro outro. Sabe filme? Nunca vi aquilo. O cara rodava, jogava garrafa em todo mundo e volta dele. Tipo assim, chute, garrafa, tudo, tudo, tudo. Virou a mesa. Cara, quando eu olho pro lado, o Coleman, o Coleman, né, que todo mundo chama, o Mark Coleman, foi em cima do Bebel. Aí o Vitor foi em cima. O Coleman já tava sem camisa. Aí, Léo tem o... Olha ali, tudo quebrado. Olha lá. É isso. É isso. Foi isso. Aí já tinha acendido as luzes, tá? É... Boa, Léo. Muito boa. Aí já tinha acendido as luzes, mas até então não. então quando o Vitor viu o Coleman indo na direção do Bebel, ele foi em cima. O Coleman já tava sem camisa. Ele ia arrebentar o Bebel, né? Aí o... Tadinho Bebel. Aí o Vitor chega pro pé e falou, nem tenta. Como o Coleman já era nosso amigo, ele não tava acostumado a ver o Vitor falando assim, porque o Vitor é tranquilidade em pessoa sempre, né, cara? Quando o Vitor falou, nem tenta, ele recuou, ele respeitou, ele viu que a gente ia se unir ali, né, não ia ter parada. E aí... Ah, antes disso, antes disso, quando a gente ainda tava assistindo a porrada, veio um aqui por trás na lateral, como eu tava um passo atrás do Carson e do Vitor, eu vi. Falei, Vitor, o cara veio pra dar no Vitor por trás. Cara, o Vitor virou numa velocidade do som, cara. Deu-lhe um pisão no joelho, o cara voou, voou, caiu no chão e ali ficou. Veio outro daqui, o Carson já pranchou na orelha. Carson? Carson pranchou? Carson pranchou, Carson pranchou com vontade, telefone, sabe? Foi a mão do homem, a mão do homem não era brincadeira, era uma marmita, né? O cara muito forte, ele era muito forte, né? Muito socado, ele era tipo o cachorrão mesmo do nosso lobo. Foda. Aí, quando chegou, aí quando eu vi essa situação, aí o Vitor já foi no Coleman e o menino, o Leandro não parava de jogar garrafa, eu pensei assim, cara, isso aí vai escalar, né? Que violência sempre escala, a gente tem que evitar esse tipo de situação. Os caras, pô, gangueiro, estão dizendo, estão armados, isso aí não vai terminar bem. Então, eu fiz o caminho contrário, eu entrei num corredor que tinha no fundo do salão, passei pela cozinha, um corredor fundo, 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 fui para a última sala, era no escritório, entrei embaixo da mesa, puxei o telefone ali, fiquei ligando para a polícia, escondidinha. Aí eu falei, olha só, a situação é a seguinte, são gangueiros de Huntington Beach, ameaçaram, que estavam armados, ameaçaram de pegar a gente se a gente ganhar essa luta, a gente ganhou e agora a porrada está comendo. Uma porrada de lutador, não vem sozinho não, chegou uma tropa, chegou uma tropa, chegou uma tropa, uma vergonha. Aí a gente deve ser espontado. Que estado foi isso? Que estado foi isso? Cara, eu não me lembro qual foi o estado. Eu vou te dizer aqui pelo Chernois. A gente viajou em 32 estados, cara. Eu lembro alguns, por exemplo, o Alabama, porque foi bem hostil a situação, mas Nova York eu lembro, Norte Carolina também, mas outros eu não me lembro não. Mas em suma, aí a polícia escoltou primeiro os perigosos, os bravos, escoltou os bravos pra fora, escoltou a gangue toda. Aí quando a gente saiu, aquele cordão de policial que mico, a gente foi saindo assim, porra, de cabeça baixa, eu pelo menos, que vergonha, meu Deus do céu. Aí a gente foi pros quartos, aí só que é o seguinte, todo mundo no grilo, a polícia foi embora. Então, a gente dormiu aquele dia com as portas entreabertas, botou o trinco, aquele trinco de hotel, assim, deixou todo mundo com as portas entreabertas, vários dormindo num quarto só, pra escutar. Se tivesse alguma coisa, todo mundo caía dentro. Então, ficou todo mundo falando de um quarto pro outro, a Jovita queria matar a gente, a Jovita brigou aberta comigo, com a Jovita, calma, calma, que a gente está se preparando aqui pro pior, você não sabe. Cara, que guerra. Agora, Una, vou linkar essa história com uma outra curiosíssima, que você também viveu, que eu lembro que eu morri de rir quando estive lá na casa do Carson, que é o desafio ao Jim Lebel. Como é que foi isso? Que a galera botou mó pilha no Carson, na época, só contextualizando, o Jim Lebel tinha desafiado o Hélio Grace, ele ainda não conhecia tão bem o Carson, acho, na época começou a desafiar o Hélio Grace, falar, porque ele tira onda lá que ele é o, né, ele é o Carson Grace, o Hélio, ele é o Grace americano, né, na verdade ele fez um híbrido de boxe com MMA, tipo, Cassius Clay e Antônio Inocchi nos anos 60, quer dizer, quer se comparar com a família Grace, com o Ivan Gomes, com o Valdemar que lutava aqui desde os anos 30, 40, quer dizer, mas em suma, ele foi lá, desafiou o Hélio Grace e aí conta como é que surgiu o desafio Carson Grace, Jim Lebel. Cara, foi um dia muito especial, muito alegre pra gente, porque o Shaquille O'Neal tinha dado ingresso pra gente assistir os jogos do Lakers, né, basquete, a gente sempre ganhava ingresso pra ir assistir, eu levava a maior galera, levava também a galera do Rixx e tal, porque o Shaquille era amarradão no Vitor e ele deu aquele tênis pro Vitor tamanho 53, o tênis dele, sabe? Então a gente, porra, amarradão no tênis e tal e tirava foto com o Shaquille, porra, a gente batia aqui, ó, no umbigo do Shaquille O'Neal, o cara dos dois metros de altura, muito mais que dois. Aí, beleza, a gente tava amarradão e tal, aí veio a notícia, aí a gente veio, aí veio a notícia, a gente falando do tênis, o tênis, porra, rolando pra lá e pra cá, aí o Carson, aí veio a notícia, ô Carson, tem um coroa aí chamado Jim Label, cara, que é o lutador assim, foda da parada agora e ele quer te pegar, cara, ele é do teu naipe, ele é da tua idade e ele tá fazendo um desafio pra você. Aí o coroa ficou irado, cara, aí o Vitor, o Carson, desafio, cara, desafio, o cara vai te pegar, e tu fica aí só no fetutine, no fetutine com o molho Alfredo, no franguinho, não sei o que, tu vai, ó, tu vai tomar um ruxacode, não sei o que, aí o Carson começou a ficar irritado, o Carson ficava irado com essa história que vai me pegar o que, cara, mais fácil passar uma vaca voando, de calcinha, de bolinha, amarelinha, suviando o hino nacional brasileiro e o americano de quebra, do que um cara desse me passar o carro, eu vou quebrar ele, não sei o que, aí, mas o Vitor perturbava, irritava, falava o dia inteiro, Jim Label, vem aí, Jim Label, vem aí, vai te pegar, vai te pegar, ele ia ficando revoltado com isso, né? Pô, muito engraçado, cara, eu lembro que uma vez quando eu fui lá, eu fiz uma matéria com o Jim Label, né? Fiquei na casa do Carson e fui lá visitar o Jim Label e, porra, e a galera botando muita pira nele, falando, Marcelo, você pode dizer que o Carson desafia e ele entrando na pira mesmo, pode falar, pode falar que é um desafio mesmo e aí eu falei mesmo, eu fui lá no Jim Label, falei, eu soube o que sou, aquela papagaiada, ele usava um kimono rosa, faixa rosa, aí faziam as fotos com o aluno, com a língua de fora, coisa totalmente de marmelo, assim, uma cultura totalmente diferente da nossa, do MMA, né? E aí eu falei com ele na entrevista, eu falei, pô, o senhor fez um desafio ao Hélio Grace, eu vi que o Hélio Grace é 10 anos mais velho que o senhor, Carson Grace é só 2 anos mais novo que o senhor, o senhor não acha que seria mais razoável se eu fazer uma luta com o Carson Grace, aí ele desconversou na época, falou, ah, o Carson Grace, na época, o Vitor, não sei se não tinha, eu acho que o Vitor ainda não tinha estreado, e aí ele, e aí quando eu cheguei lá contando, né, o Carson estava, amarelo, amarelo, o pessoal começou a zoar, isso era uma coisa muito louca nele, né, se o Carson, ele não tinha uma relação com os alunos de mestre-aluno, era uma relação de amigo, né, cara, era a zoação, vocês zoavam ele da música francesa, ele ficava virado, quer dizer, era uma coisa, parecia uma criança, né, você muitas vezes tinha tudo para ser filha dele, mas tu era mais mãe dele que filha, né. O Carson dava trabalho, ele não era para amador, não, ele dava trabalho, porque ainda mais com a Abol inteira, sacou, ele queria dar risada com a Abol, ainda dava moral para a Abol, a gente ficava irado, principalmente eu, porque o Vitor é muito tranquilo, né, mas eu ficava ali de frente nas outras coisas, então, é, mais exposta, né, então, o que que acontece? A Abol, a Abol é assim em qualquer lugar do mundo, né, a Associação de Baba Ovo de Lutador, a Abol fica ali em volta, fica querendo sugar, fica querendo causar intriga, fica enchendo a porra do saco, e aí, quando eu brigava com o Carson, às vezes eu brigava muito, né, não sei se você lembra disso, a gente às vezes brigava feio, né, por alguma coisa, né, por dar esse tipo de moral para o otário, ele, eu brigava, falava, não vou mais trabalhar aqui, vou fazer qualquer coisa, você é garçonete, você, esse garçonete é ruim de uma, tu não consegue, vem aqui, aí pegou uma bandeja grandona uma vez, encheu com seis copos, cheio de gelo de água, tenta servir, cara, eu fui cheia de marra, com a bandeja, falei, pô, Carson, você viu a bandeja? Cara, eu derrubei a bandeja inteira, porque, pelo que eu entendi, eu tinha que carregar assim, eu fui assim, a bandeja, bum, 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 e também vai ser garçonete aonde, pô, eu, Carson, eu não quero saber, cara, eu tenho meus trabalhos de tradução, na imigração, eu continuo na imigração, eu não vou mais ficar aqui, aí eu saía, aí ele, lá em casa, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar, aí eu voltava, o que que acontece? Nesse ínterim, a abol inteira me tratava mal, porque eles pensavam, agora acabou, a briga foi violenta, na frente de todo mundo, ela não volta mais aqui, e aí, eles começavam a me tratar mal, encontrava em algum lugar, a abol fazendo carinhas e boca, já não me complementava, quando eu voltava para a academia, aí voltava a babação de ovo, boninha, o seu cabelinho é tão lindo, parece uma ursinha, mas que olhos, que menina bonita, parece Baywatch, não sei o que, que figura, né cara, putzinha, agora, Una, conta aqui, você como tradutora do Carson, já passou, alguma saia justa, que você possa contar? Várias, várias, por exemplo, traduzir o Carson, é quase que você tem que fazer, uma universidade, né, de inglês especial, né, porque, o que que acontece, a gente tinha os alunos mexicanos, maneiros pra caramba, sabe, e aí, quando eu ficava mais estressadinha, eles diziam que eu estava hormonal, porque eu estava grávida, né, a Una está hormonal, e ficava com esse papinho assim, mas eles eram brincalhões, eles eram gente boa, aí, cara, teve uma vez, que o Carson, cismou, cara, de mandar eu traduzir, eu acho que foi no UFC Japão, foi no UFC, é isso aí, eu estava grávida daqui, que o UFC Japão, cara, ele quis aparecer também, entendeu, Carson era criança, né, Carson era criança, ele era um gênio, um gênio, né, mas uma criançona grandona, aí, ele falou, quando começaram a perguntar, dos outros lutadores da família, aí, fala pra eles, que se não fosse eu, os creches todos, estavam vendendo banana lá no Largo do Machado, eu falei, eu não vou falar isso não, ele, vai falar assim, eu não vou, Carson, primeiro que isso não é verdade, nós temos campeões em todas as gerações da sua família, tá, segundo, uma falta de respeito, eu adoro tio Hélio, adoro tio Robson, adoro a família toda, eu não vou falar isso, vai falar, não vou falar, vai falar, a Una está hormonal, aí ele começou a ter que levar de hormonal, para os japas, está hormonal a Una, se não fosse eu lutando, com os creches todos, aí mostrava a foto, estavam vendendo banana, banana no sinal, entendeu, lá do Largo do Machado, eu falei, vai traduzir o Largo do Machado, agora eu vou te ver, vai não traduzir não. Muita história engraçada, cara? Ele era terrível. Agora, vamos lembrar uma outra, que eu e o Bebel, a gente sempre conta essa história, na confraria, o Carlão, que é, você contou o UFC 12, o Vitor, a gente lembrou o UFC 13, o Vitor ganhando do Tanque Abbott, nesse dia da briga do Tanque Abbott, com o pessoal do Carson, e tem agora, o UFC 15, que foi, segundo, a gente sempre conta, o dia que a casa caiu no Miss Pipe, que infelizmente, Carlão e Vitor foram lá lutar, está aí algumas lembranças desse dia, eu gosto sempre de mostrar essa aqui, para a galera ter uma noção, evento hoje vendido por 4,3 bilhões, hoje está valendo 5,3 bilhões, valor de mercado, olha isso, o UFC 15, galera, e eu vou provar para vocês que é o UFC 15, vocês estão vendo aquela, o Léo vai botar a foto aí, vocês vão ver a arquibancada lá no fundo, essa mesma arquibancada, tem uma foto aqui, aí, está ouvindo uma? Estou ouvindo, ah, está, que eu tive que mudar aqui, então, está aí, arquibancada, e agora eu vou botar só essa fotinha aqui, que é o pessoal sentado, na arquibancada, Léo, joga aí para a gente, o pessoal sentado na arquibancada, esse dia histórico, vocês veem que é o mesmo lugar, um cassino, onde ocorreu a luta do Vitor, com o Randy Couture, com o Carlão, com o David Benetton, foi isso aí, essa ali estrutura, aqui tem até uma foto de um outro ângulo aqui também, aparece, a Mariana, o Vitor, o Alstente, o Rogerão, eu, a Bol, o Rogerão, você, Bebel, Tatiana, Carlão, Carlão Barreto, Valir, Desmael, aluno, aluno, Doni Bender, um dos patrocinadores também, Murilo, acho que lá em cima é o Joinha, não me lembro, não estou vendo bem perto, a Maurizinha, o Steve Catramalha ali, Alex Negão, Joinha, Murilo, todo mundo, Tota, Tota, falecido Tota, Serjão, Alanzinho, e o Steve lá em cima, treinador de boxe, e os alunos, alunos. E esse evento aí também foi, esse evento aí também foi marcante para você, Ona? Teve, quer dizer, teve aqui, vamos botar também as fotos da luta, Léo, por favor, das lutas do Carlão e do Vitor. Foi em Biloxi, isso aí foi foda, e foi foda. Exatamente, cara. E foi foda. Foi foda pelo seguinte, a gente estava ali, estava ali, tinha de tudo, você sabe, a academia tem de tudo. estava no, foi um momento difícil, Marcelo Alonso, a gente estava no lobby do hotel, e o evento, a coordenação mandou me chamar. E aí, eles não costumavam fazer isso, véspera de luta, eles não costumavam me chamar para uma reunião, na direção, nada disso. Era tudo muito tranquilo ali, com a coordenação, era trabalho o tempo todo, mas não tinha chamada, entendeu? Então, eu já fui para lá, pensando, o que que deu dessa vez, né? Eu já sabia que tinha, que tinha Maria Tatame passando o carro nos faixas pretas na escada do hotel, então, eu pensei que era isso, entendeu? Falei, deu merda, descobriram lá, entendeu? Esses culás, como é que eu vou explicar isso, né? Foi me preparando para isso, quando eu cheguei lá, o evento me vira e fala assim, olha só, a gente não pode deixar o Vitor lutar, porque o Vitor, o exame médico do Vitor, saiu uma, uma condição genética, né? Congênita, ele nasceu com isso, e ele pode morrer a qualquer momento no ringue, a mesma condição daquele jogador de basquete que morreu agora no ringue, a gente não tem permissão para deixar ele, ele lutar. Quando eu ouvi aquilo, sabe assim, eu pensei, acabou a carreira do Vitor, acabou. E eu, e aí, pensei em todas, todas as, é, questões envolvidas, né? Primeiro, o Vitor era menor de idade, eu tinha que assinar as coisas por ele normalmente. Segundo, questão familiar, né? Família tinha que saber. É, terceiro, o Carson. Assim, eu falei nessa ordem porque respeitava a questão da importância da família e tudo, né? E também da parte legal, né? Jurídica. então, eu perguntei, né? E qual é a solução? A gente não pode fazer nada com remédio. Qual é a solução? Eles falaram, não, ele teria que assinar um waiver e um responsável também. Pode ser você. Fale inglês. Falei, tá bom. Mas a mãe dele tá aí, eu vou conversar com ela. Aí eu fui primeiro falar com eles, né? Aí eu falei. Falei, cara, o Carson ficou assim, com o olho estatelado, entendeu? Assim, tipo, parado, sabe? Assim, com pena do Vitor, né? Aí o Vitor virou, falou, bichão, tu acha mesmo que a gente veio até aqui pra não lutar? Pega esse papel, vamos assinar uma? Aí, eu fui lá, aí eu falei, não, mas aí tem que falar com a sua mãe, porque ela tá aí, não precisa ser eu necessariamente assinar dessa vez. Aí fui falar com a Jovita, aí a Jovita falou, na mesma hora também, ela falou, claro que o Vitor vai lutar. E eu, assinou na mesma hora. Aí, aí lutou, né? Agora, depois, a gente veio saber que foi erro médico. Não teve esse problema de saúde do Vitor. Então, ficou meio pairando no ar se havia tido esse diagnóstico mesmo ou se era pra parar a luta, né? A gente não entendeu até hoje. Por quê? A gente desconfiava de tudo, né, Marcelo Alonso? A gente foi preparado assim, a gente foi preparado pra guerra, né? O Valide, quando fala isso, não fala brincando. Quando chegava nos hotéis, tu pensa que o Carson deixava o Vitor comer a comida do hotel? Nem fudendo. Era pra comprar no mercado, levar na cozinha, esperar os caras cozinharem na minha frente, levar tudo pro quarto, e o Vitor ficava com a comida pronta no quarto. Todo dia ia lá, porque também, né, não podia deixar por sete dias, que nessa época a gente viajava por esse período longo, ficava no hotel a longo tempo, não podia deixar comida sete dias, não tinha nem espaço pra isso, frigobar, nem nada, mas todo dia ia lá, guardava as compras no meu par, ia lá, fazia as coisas, e aí levava pro Vitor, deixava lá pra ele, entendeu? E ele ia comendo durante o dia os pratos dele, porque o Carson falava, não, esses caras podem envenenar a comida, entendeu? Entrar na cozinha, não é assim não, isso aqui é Grace. Caramba. E depois você viu muitas coisas aí, com o Carson também, né, Uno, imagino como deva ter sido pra você, depois, quando rolou a separação, que rolou a BTT e tal, você deve ter ficado, poxa, quantos amigos você fez, né, na época dos dois lados, e de repente você deve ter ficado no meio, no olho do furacão ali, porque você, obviamente, Carson Grace, até o último fio de cabelo, mas ao mesmo tempo, você, amicíssima de várias pessoas que estavam do lado de lá, como é que você ficou nessa história? Cara, eu tentei ser objetiva, sabe, porque, assim, não foi uma briga, né, foi o episódio mais triste, que eu acho que o jiu-jitsu já viveu até hoje, porque, de um lado, se você analisar, assim, friamente, o Carson tinha vindo de duas situações, dois acordos verbais, que não foram honrados, em Los Angeles, né, ele tinha sido prejudicado, então, ele teve a intenção de fazer o contrato, a melhor das intenções, para se proteger, proteger os meninos, né, também, foi uma, foi justo, foi necessário para ele, porque, ele, já tinha tomado essa volta, e o esporte estava crescendo muito, ele não tinha como controlar, o contrato passou a ser uma coisa normal, a gente vivia num país que as coisas eram todas feitas no contrato, e aí, só que ele foi para o Brasil, e aí, quando chegou, parece que o contrato foi redigido de uma forma muito unilateral, eu não cheguei a ver o contrato, mas me parece que foi só, foi só, assim, listando a parte dele, né, os direitos dele, e tal, e tal, e aí, do outro lado, os faixas pretas, porra, os faixas pretas do Carson, cara, tipo assim, quem sou eu, né, assim, assim, eles nem permitiam isso, a realidade, assim, só quem entrava lá e treinava lá, entendeu, e se ficasse uma semana sem treinar, já era escovado, porque podia estar sendo na ponta, porque o ritmo era aceleradíssimo, então, só quem treinava lá permitia que entreinasse, falasse, entendeu, assim, pô, quem sou eu, a parte burocrática, né, a pessoa que está fazendo documentação de imigração, o Murilo até chegou para mim, uma, quando você quer para me agenciar, eu falei, Murilo, eu não tenho intenção de ser manager, eu não curto essa área, eu gosto dessa minha parte aqui de imigração, apapelada e tal, eu vou te cobrar o mínimo aí 5%, mesmo que eu cobro do Carlão, mesmo que eu cobro de todos, porque é só, é simbólico realmente, só pelo meu trabalho, mas eu não tenho intenção de ser manager, mas de empresária, né, ajudei quando eu pude, mas já falei logo para procurar alguém profissional para fazer isso, né, que tivesse tempo e disposição e amor por aquilo, e eu estava apaixonada pela minha parte de imigração, então, eu entendi o lado dos faixas pretas, porque, tipo assim, again, eu não, quem sou eu para falar alguma coisa, eles não permitiam que ninguém de fora que não treinasse ali no meio deles, naquele nível, os faixas pretas, ficasse interferindo em nada, mas, eu entendi o lado deles, porque, é, o que eles alegaram foi muito, a princípio, muito justo, porque o Carson não estava no Rio nessa época, ele estava morando em Los Angeles, então, eles falavam, o Carson, pô, a gente quer o, você morando aqui, a gente, você quer, você quer os 20%, você tem que estar treinando a gente direto, né, e isso já de lá de trás, porque quando o Carson saiu com o Vitor, pô, como assim, o Vitor faixa azul, 16 anos, e os faixas pretas na linha de frente, não respeitou a hierarquia, foi na cabeça, foi um pouco, faltou o entendimento de que, na verdade, o Carson estava indo para abrir o mercado para todos, entendeu, e porque o convite foi ali para o Vitor e para o Carson em paralelo, então, né, vindo do Rory, enfim, mas ali para abrir aquela academia, o convite foi para o Vitor, então, o Vitor que levou o Carson, mas não impediu do Carson levar mais ninguém, tanto que os faixas pretas iam e faziam o camp lá com a gente direto, mas iam também com recursos próprios, ou seja, no momento que a situação financeira não era favorável, então, quando eles pediram, pediram, né, a presença do Carson mais, é porque já estava desgastado dessa época que o Vitor tinha ido na frente, o Vitor não tinha o diploma de faixa preta, o Vitor pulou faixa, né, o Vitor foi graduado de azul para preta, e aí tinha aquela coisa de formalidade careta, tipo assim, você tem que ter o diploma, pô, não estava envolvido o conhecimento do Vitor e do Carson ali, tudo que o Vitor já estava fazendo, não estava sendo suficiente, então, assim, já estava no desgaste disso, assim, pô, como que o Carson abandona a gente e vai para Los Angeles com um garoto, nosso faixa azul aqui, não sei o que, já estava esse desgaste, aí quando chegou essa situação, anos depois, eles estavam alegando essa questão, o que era muito justo, era uma desavença contratual, era uma, algo para negociar, então, o que que foi, na verdade, o ponto, o ponto que desandou, não foi nem o que eles estavam pedindo, nem o que o Carson estava pedindo, porque isso tudo era resolvido, o negócio desandou, por quê? Sendo eles quem eram os faixas pretas do Carson, o Carson dedicou a vida dele inteira, o sangue dele, e iria até a morte com eles, e a gente que estava de fora, né, vendo os dois lados, o Carson esperava, o resto do time esperava, e o resto da comunidade inteira do jiu-jitsu e do MMA e do mundo inteiro esperava uma atitude além das faixas pretas, tipo assim, reconsiderar essa questão contratual, não como se estivesse falando com faixa preta lá de outro país que está negociando o contrato, mas que fossem além e reconhecessem o legado do Carson, respeitassem a hierarquia pelo legado, por tudo que ele já tinha feito, tipo assim, todo mundo já tinha retribuído bastante, sim, lutando pelo Carson, apesar de que o Carson não precisava do nome deles naquela época porque ele já tinha o nome dele, mas assim, todo mundo já tinha trabalhado de graça, assim, em termos legais, tudo bem, todo mundo já tinha feito isso, mas é a tal história, é a mesma situação que aconteceu com o Róreo, o Róreo lá em Los Angeles, quando a gente quis decorar a academia, perguntei, Carson, cadê seu material de trabalho, de carreira, de luta? Tudo lá no Róreo, tio Elio ficou com tudo, está tudo lá com o Róreo, eu falei, pô, então eu vou lá pedir para o Róreo, marquei uma hora e fui, fui eu e a Jovita, aí quando chegamos lá, falei, Róreo, então, falei, não vai ter argumento, não tem saída, falei, Róreo, eu entendo que seu pai emoldurou, cuidou, guardou, isso aí é muito bacana da parte dele ter feito isso pelo Carson, mas esse material pertence ao Carson, é a vida dele, é a carreira dele, a gente está precisando disso, aí eu vim aqui buscar, aí, Marcelo Alonso, foi uma das maiores lições da minha vida, porque eu falei assim, legalmente falando, você está certo, o material pertence a vocês, né, porque vocês que trouxeram, vocês que trouxeram, agora, legitimamente, ele pertence ao Carson, cara, o Róreo virou para mim e falou assim, é, eu até concordo com você, mas vem aqui, aí ele me levou lá embaixo, levou a gente lá embaixo, né, desceu as escadas, mostrou o museu, Grace, que ele tinha montado na academia de Torrance, academia de Torrance, tinha um terceiro andar, que era do tamanho do tatame do Flamengo Clube, uma coisa louca, linda, aí, ele me mostrou o museu, cara, eu fiquei emocionada, entendeu, aí ele virou para mim e falou assim, se eu entregar esse material para o Carson, você sabe o que vai acontecer? Ele vai preservar? Ele vai guardar? Aqui eu estou guardando para ele, eu estou preservando a memória dele, cara, o cara me calou a boca, porque realmente o Carson, você sabe, perdia tudo, tudo estava bom, ele dava tudo para todo mundo, ele gravava fita cassete para todo mundo com os nomezinhos das músicas, ele achou uma música para mim, é Betty Davis, ah, isso que eu amo, em alemão até hoje, nem com o YouTube, eu sei, eu nunca mais encontrei essa gravação, cara, só ele encontrava essas coisas, mas ele dava tudo para todo mundo, quando o Rory eu falo isso, não tinha mais o que falar, falei, está bem guardado, depois pensei em pedir cópia, mas como tinha umas cópias que estavam indo para o American Pop Team, eu achei mais fácil pedir para o Conan, mas também não rolou, então ficamos sem o material mesmo, mas também estávamos ocupados com outras coisas, então quando aconteceu o racha, a situação foi praticamente a mesma, legalmente falando, cada um ficou se achando no seu direito, o Carson que tinha levado duas voltas de acordo verbal e precisava de contrato até para controlar tanta gente que ele estava treinando e os garotos, de faixa preta, chateados, porque ele estava afastado e o contrato, pelo que eles disseram, era muito unilateral, só havia os direitos do Carson, mas eu acho que isso era conversável, o ponto é esse, eu acho que eles podiam chegar a um acordo, o contrato é isso, então, mas o que faltou, o que faltou foi justamente o Bebel mandando mensagem aqui da Boa Boa Street, Bebel é fogo, está lembrando uma aqui que só Jesus na causa, mas tudo bem, o que aconteceu depois foi que o mundo inteiro ficou esperando, o mundo inteiro ficou esperando uma atitude deles extraordinária com o Carson, tal qual extraordinário eles eram no ringue e no tatame, entendeu? Os faixas pretas do Carson, cara, como que eles vão deixar o Carson? Entendeu? Não existia isso na cabeça de ninguém, então, as pessoas ficaram esperando um ir além, uma consideração pelo legado, um altruísmo, não uma coisa de contrato, então ficou esse embate, ok, legalmente, as partes têm razão, tem que chegar a um acordo, só que não houve movimento de acordo, e aí, o que acontece, não havendo movimento de acordo? quem era a parte mais fraca ali? O Carson era um só, eles eram um grupo, o Carson já estava em fim de vida, não em fim de vida necessariamente, mas ele já era um idoso, e eles eram jovens, metade da idade, eles tinham o futuro todo pela frente, e eles unidos, eles tinham condições de criar um império tal qual criaram, e já vinham criando, que podiam dividir aquela pizza com ele, entendeu? Ainda mais na velhice, cara, tipo assim, eles tinham consciência de que o Carson ia precisar disso na aposentadoria, ele ia precisar do retorno, a altura, eu não estou dizendo que eles não deram retorno, eles deram sim, não fazendo o nome do Carson porque ele já tinha nome, mas retribuindo de outras formas sim, trabalhando de graça sim, viajando com os próprios recursos sim, correndo atrás, mas isso todo mundo fez, a questão que ficou pairando foi, por que, como que faltou essa harmonia no final, cara, cadê o respeito à hierarquia, ao professor, jiu-jitsu não é quitanda, onde o freguês tem sempre razão, tem que ter um respeito ao professor, uma hierarquia diferente, tem que ter amor, faltou também a minha presença ali, porque eu acho que eu teria harmonizado, harmonizado essa questão, eu já estava afastada porque eu já tinha parado de trabalhar com o Carson, já estava direto em imigração, mas eu ainda tive, eu fiz uma tentativa, eu e o Rei Diogo chamamos para um café da manhã na Flórida, no Brazilian Depot, assim que eu cheguei o Libório saiu, não tive a oportunidade de falar com o Libório antes da morte do Carson, e eu falei, cara, vocês são os faixas pretas do Carson, a gente espera mais de vocês, vocês não podem fazer isso, cara, vocês são mais do que isso, vocês estão deixando a Abol, porra, desviar vocês, cara, tem que botar amor nessa parada, isso aí não é contrato, porra, com inimigo ou com desconhecido, isso é Carson, cara, porra, vocês têm que ser Carson Grace, cara, e tem mais, vocês pertencem a ele para sempre, nunca mais ninguém vai desassociar vocês deles, o legado está em vocês, o conhecimento que ele deu para vocês, vocês vão levar para o túmulo, ninguém tira, cara, então é justo pagar a Bolsa, é justo pagar a associação, é justo cuidar dele, entendeu? Porque a balança estava pesando, a situação econômica estava muito distoada, tudo bem, alguns continuam ralando para caramba e não financeiramente tão bem, mas, enfim, unidos, estavam, a balança pesou porque eram muitos, né? E o Carson, porra, chateado para caramba até a morte, né? O único lutador que ele se empolgou depois disso foi o Minotauro, ele falou para mim, cara, porra, vou treinar esse cara, esse cara é muito bom Minotauro, ele se empolgou muito, ele ficou muito feliz com o Minotauro, fora isso, ele falava que só ia treinar Pangaré, falou só, quero treinar Pangaré, porque eu quero mostrar que sou eu que faço lutador, então, eu só procuro Pangaré para treinar, e, assim, achando que ainda ia dar tempo, né? E aí, a resposta que eu tive naquele café da manhã, eu e Rei de Ovo, tentando harmonizar, foi, você não está entendendo, o Carso entra no restaurante, xinga a gente de tudo, xinga no que ele botou na camiseta, xinga, 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 desrespeita, porra, eu quero que o Carso morra, aí, eu falei, olha só, não fala isso, eu estava com a Rana, a Rana, minha caçula, amamentando, a Rana tinha nove meses, tu não fala isso, cara, porque se ele morrer, tu vai chorar, tu vai se arrepender, isso não, e não vou, não vou, não sei o que, morreu o assunto, um ano depois, o Carso morreu, e aí todos, né, sentiram, e aí se arrependeram, ou melhor, pelo menos os que eu vi, se arrependeram, mas aí já era tarde, o Coroa já não estava mais com a gente, eu fiquei cinco anos de luto, porque naquele dia que ele morreu, ainda primeiro de fevereiro, era fechamento de uma das revistas, um dos veículos de comunicação, que eu escrevia nos Estados Unidos, era uma revista bilíngue de alcance nacional, até ganhei o prêmio internacional de imprensa com ela, e a revista estava fechando naquele dia, eles falaram, você tem condição de escrever hoje? Assim, o Carso morreu de manhã, tinha que escrever o texto de tarde, liguei para os faixas pretas mais próximos, a Maurizinho, Marcelo Alonso, o Rei, o Paquetá, que não era a faixa preta, mas era o fotógrafo, né, e amigo do Carso, liguei para o Rinaldo, só que a do Rinaldo foi a pior de todas, porque ele chorava de um lado, e eu do outro, assim, aos prantos de soluçar, entendeu, e aí liguei para o Renatinho, liguei para a Rupinha, mas não consegui falar, e aí publicamos aquela matéria, ficou linda, né, o Carso morria alto, dizia, quem não morre não vê Deus, mas, fiquei cinco anos de luto, sem conseguir falar o nome dele, cinco anos, eu falava, chorava, então, só falo nos últimos dez anos sobre o Carso, e fico triste, porque não tem, a biografia dele e a dos faixas pretas é atrelada entre si, e em relação a esse assunto, ou seja, não tem a biografia de nenhum deles que não cite isso, entendeu, isso é uma coisa que vai ficar marcada para a história, bem depois da gente ir embora, né, depois da morte de todo mundo, isso aí vai ficar, ficou, então, para mim, foi o episódio mais triste da história, e evitável, entendeu, evitável. Sem dúvida, mas, pô, é o que você falou, né, Olegado do cara é gigantesco, hoje em dia, qualquer academia, que você chegue de MMA do mundo, tem um treinador feito por Carson Grace, né, quando você vê a explosão do jiu-jitsu nos Estados Unidos, tem o dedo do Carson Grace, que a gente sabe, foi ele que popularizou, que permitiu, que pessoas de origem mais humilde treinassem, e essa aptidão dele ao jogo, a vencer, fez exatamente o que, a ver competição com os Grace, que antes não existia, era uma competição interna entre a família Grace, né. E tem uns galhinhos que parecem com eles, tem uns lutadores e professores, tipo o Rafael Rebello, da American Top Team, Deerfield Beach, cara, o estilo, entendeu, assim, é impressionante como eles reproduzem, é mesmo, assim, O próprio Parupim é o Carson com 70 quilos. Eles estão ficando mais velhos, eles estão falando cada vez mais parecido com o Coroa, eles andam que nem ele, eles falam que nem ele, cara, Renatinho Tavares continua showman de campeonato, muito figura, ganha campeonato, bota a perninha, tira a perninha, 30 pontos de cada, assim, eles são, eles são especiais, eles são, não adianta dizer, eles são, eles carregam o Carson neles, não adianta dizer que... E do caramba, né, tem uma foto tua aí na academia, que eu podia botar aí, aí, ó. Essa foi há pouco tempo, dois anos atrás. Visitando aí, né, clássico, onde tudo começou, e a mais bela homenagem, né, que é essa estátua aí, graças ao Saddam, que batalhou por isso durante quanto tempo, e saiu aí em 2018. Já esteve lá apertando essa mão aí? Já, Ah, eu tirei foto e tudo, botei o meu casaco, eu estava com um casaco de camurça rosa, cara, eu botei nele assim, mas pô, não ficou muito bom, né, ele não ia gostar do meu casaco de camurça rosa, mas eu tirei a foto, ficou também um pouco escura e tal, e não ficou legal, mas eu vou te mandar uma, é, enfim. Agora, é impressionante a história, né, Una, que você começou, foi para os Estados Unidos, contou a história toda aqui, teu pai não querendo, e foi para ficar três meses, ficou 25 anos, e aí, de repente, você começou a trabalhar em migração, né, e tem o dedo do Carson nessa história aí, né, e você hoje em dia é super bem sucedido aí, fala um pouco desse teu trabalho, o que você faz, quantos brasileiros, quantas faixas pretas, você já ajudou a conseguir a cidadania americana, tem mais ou menos esse, não sei que nome você não pode falar, mas quantos brasileiros você acha, você já trabalhou aí, ajudando diretamente com isso? É, tem a confidencialidade do cliente, sim, e, assim, o escritório que eu estou, né, é um sonho, como eu falei de novo, porque, é tipo assim, é o Carson da imigração, no sentido de, de tudo, entende, eu estou tão feliz, sabe, de estar de volta com pessoas, que eu conheço profissionalmente há tantos anos, eu estou tão em casa, pessoas tão competentes, acima de tudo, pessoas tão, tem tanta compaixão com a causa imigratória, sabe, de lutar, de dar o melhor, eu tenho uma colega que fala assim, cara, o impossível a gente faz, o milagre demora um pouquinho mais, tipo assim, a gente, eu estou muito feliz, sabe, é, assim, eu sou especialista jurídica, né, de imigração, e, ano passado, a gente processou, só num tipo de caso, foram 800 Green Cards, é um escritório, é, é um grupo de escritórios, bem sólido, né, 20 anos aberto, desde 2001, eu trabalhei naqueles anos 2000 com eles, e aí, eu estava, esses anos, procurando, né, de volta, assim, procurando um escritório que eu pudesse realmente confiar, como, e me divertir, como a gente fazia na época do Carson, e, pô, quando eles me fizeram o convite, aí, foi a realização profissional, eu estou, assim, no meu melhor momento profissional, eu estou muito feliz, aliás, em todas as áreas da minha vida, eu estou, estou muito feliz, cara, muito feliz. e falar em todas as áreas da sua vida, né, botar a foto aí das, a luta continuou na sua vida, depois que o Carson partiu, né, a luta continuou por intermédio das suas duas filhas, né, e, inclusive, o seu neto é filho do Braga Neto, que é a lutadora do UFC, né, que casou com a sua filha, conta como é que, quer dizer, o Carson Grace continuou entranhado na onda, mesmo depois, aí, de toda essa história, até isso é o seu neto, né, é meu sobrinho, ele é muito, não, estou brincando, ele é meu neto, mas eu falo assim, titia, ele fala bobó, o titia e bobó, mas ele é minha cara, ele é muito lindo, é o filho do Braga Neto, que é a sua filha mais velha, essa é a sua filha mais velha, né, isso, aqui que foi bicampeão mundial, peso absoluto, pan-americana, peso absoluto, também aprendeu lá, e essa aí é a, é a Hanna, essa é a caçula, na academia, a única academia do mundo, que é na beira da lagoa, com o pôr do sol alucinante, a que eu te falei, você é bravo, Grace Saquarema, e elas moram aonde, elas moram com você aí na Flórida? cara, não, aqui que estava fazendo medicina em Manaus, né, que era a terra do Braga Neto, aí conseguiu transferência para o Rio de Janeiro agora, feliz da vida, aí a irmã foi para o Rio, apesar de que está aqui comigo agora, mas quer ficar no Rio, todo mundo ama o Brasil, e eu também fico direto, né, eu gosto muito, é isso. Pô, e agora, conta, para a gente terminar, dá o contato aí, da, o Migration App, né, que é o nome da agência, a galera que quiser seguir no Instagram, que com certeza, muitos brasileiros, que seguem a gente, hoje moram nos Estados Unidos, ou planejam se mudar para os Estados Unidos, e aí, vocês vão conhecer, vocês vão conseguir lutar pelo Green Card, ainda vão ouvir ótimas histórias aí, com a Luna, com o Instagram, Luna. O Instagram do escritório é The Epstein Group, né, mas todo mundo pode ir no meu, e faz o link lá, tranquilo. Maravilha, querida, pô, foi um prazer enorme, como a gente esperava, né, Luna, a gente está há três meses aqui, trocando áudio, 19 minutos, 10 minutos, trocando causas do carro, a foda viva, a foda viva, a foda viva. Outra do Carson, né, outra clássica dele, ó, porra, Luna, tu é uma foda viva, Luna, poderosa, poderosa, fantástico mundo de Luna, tem história, Luna, que você não pode contar, Luna, não pode contar, que é muito fantástico, eu vou pensar que tu é mentirosa, a mentirosa é a tua, da loteria, pô, cara, da loteria, é, cara, da loteria, pô, cara, eu estou muito chateada, porque agora, poucos meses atrás, eu li no jornal, cara, o Carson, você não lembra que ele falava assim? Gente, gente, eu tenho um amigo, cara, que descobriu a fórmula para ganhar na loteria, cara, ele tem a fórmula matemática para ganhar na loteria, cara, e todo mundo ficava ouvindo, né, e absorvendo, caladinho aquilo, e ninguém questionava, porra, até um dia me encheu o pote, cara, eu falei, Carson, se ele tivesse a fórmula, ele já tinha ganho, cara, porra, ele não tem a fórmula, não, ele tem, ele tem, ele tem, não é possível, não, porra, você é poderosa, não sei o que, não sei o que, era ferro, afiando o ferro o tempo todo, né, aí, não, 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 tudo caô, tudo caô, e tal, ele piora você, é, o negócio das blitz, né, porra, sai de carro numa noite parada três vezes numa blitz, cara, dez milhões de habitantes na cidade, vai pro avião, trezentos passageiros, tem que ser você a vomitar, o Vitor dá o saquinho, eu que tenho que levar o saquinho, sei que ele começava a me perturbar com as coisas que aconteciam comigo, e eu, cara, firme na parada da loteria, Marcelo Alonso, eu li uma matéria no jornal agora, tem, tem poucos meses, cara, três meses atrás, fiquei horrorizada, realmente tinha um grupo que desde 2012 descobriu como ganhar na loteria, e ficou ganhando, mas escondendo o jogo, né, um grupo grande do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Boston, e, e ficou ganhando, 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 gerou uma grande investigação da FBI, foi lá atrás e viu, e, detalhe, eles não foram presos porque era apenas o jogo, assim, matemático, cálculo, cálculo matemático de estatística e tudo mais, ou seja, o Carson tava certo, e eu questionando o cobrezinho esses anos todos, quer dizer, fiquei chateada, eu falei, ele tinha razão, cara, ia ganhar na loteria. E quantas vezes ele jogou contigo, hein, Luna? Quantas vezes você deve ter parado pra jogar o carteado e fazer o jogo do dicionário com ele, que era um clássico? Cara, não se esqueça de que eu tenho um pai que antes de ser editor, professor, jornalista, meu pai era militar de carreira, né, cara? Então, o que que acontece? Eu não sei jogar carta, eu não tinha essa permissão de jogo na minha casa, então, nos jogos que o Carson, cara, eu já não sabia jogar, ele já enrolava quem jogava, né, ele fazia aquilo tudo, enrolava todo mundo, eu não conseguia jogar carta. Agora, Gamão, que era o meu forte, ele fugia, porque ele só queria jogar jogo que ele ganhasse, cara, o Carson era aquele que só queria entrar pra ganhar em tudo, né? A gente chegava em qualquer lugar, as pessoas batiam continência praticamente pro Carson, cara. Tipo assim, chegou em qualquer lugar, tu lembra como era a torcida no Rio de Janeiro, tu acabava com os estádios, chegava, e tem mais, você sabe que outro dia, outro dia não, já tem um tempo, teve um campeonato grande na Flórida, e aí vieram academias de outros estados, né? Cara, aí vários árbitros, clientes meus, né, árbitros de jiu-jitsu, de outras academias, do país todo, né, Estados Unidos inteiro, e também no Brasil. Professores, né, treinadores também, clientes meus de imigração, lutadores, enfim, todo mundo vinha comentar horrorizado, Muna, o que é isso aqui na Flórida, cara? O que acontece aqui, cara? Que pressão é essa de torcida? O que é isso? O clima aqui é pesado, cara, a gente nunca viu isso, os campeonatos nos outros lugares são silenciosos, são quietos, são calmos. Sejam bem-vindos, isso aqui é tudo galinho do Carson Grace, são todas as academias. E realmente o clima na Flórida, no sul da Flórida, pô, é pressão em cima de árbitro, é xingamento, é tudo daquele jeito que era no Brasil, entendeu? Então a galera não está acostumada, do resto do país, mesmo sendo brasileiro, eles não estão acostumados a ver isso, então, que eles vêm de outras partes do Brasil, eles não pegaram aqueles anos 90 no Rio, né? Que era isso, a gente chegava, acabou, acabou, fechava o campeonato, fechava tudo, né? Era a máquina, a maior máquina que teve, os caras são brilhantes. O Léo vai botar uma foto aí, que é um clássico, lembra? No Panamericano, quando ele ganha o Panamericano, eu adoro essa foto, eu fiz de baixo ali, tá o Vitor, o Valir, todo mundo levantando ele, né? E ele comemorando, quando ele descobre ali, que ganhou do Carlinhos por um ponto, aí o bicho está, está muito radiante nessa foto. Os galinhas dele todos aí, né? Ele falava isso, lembra? A Una é boa por isso, ela não alisa os galos, ela irrita, que eu falava, Vitor, entra e mete a porrada, entra e mete a porrada, não pensa não. Para ele terminar, você não tem vontade, você que viveu, né? É como ninguém aí, a rotina, a vida do Carson Grace, você nunca pensou em fazer um livro, ou fazer um filme, alguma coisa, um roteiro, sobre a história dele? Então, quando ele morreu, que eu fiz essa matéria, logo no dia da morte, eu fiquei num período introspectivo, né? Fiquei cinco anos de luto, pô. Então, foi o momento que eu me dediquei a escrever, eu voltei a escrever, e ganhei vários concursos ali, de poesia, de tudo ali, prêmio internacional de imprensa, categoria reportagem de pesquisa e tal, eu fiquei me dedicando à escrita, justamente por isso, estava a fim de escrever, para não falar. E aí, pensava, mas doía muito, então, não tinha condições. Nos últimos anos, que eu pensei, cara, essa história não sou eu que quero contar, essa história, ela precisa ser registrada, é diferente. Comecei a pensar mais nisso, e ano passado, eu comecei a escrever. Tirei o domingo para isso, porque a carga de trabalho já é muito pesada e tal, então, tirei o domingo para isso. Falei, cara, é uma renúncia familiar, a gente escrever, você sabe, o ofício é, demanda muito, e a gente, e aí, fiz essa renúncia, só que aí, passamos dois, três meses, debarrou naquilo que aconteceu com você também, sabe? Uma certa inversão, nem você, nem eu, queremos nos indispor com a família, nós apreciamos e somos gratos por tudo. E, quando há essa, quando pairam no ar essa dúvida, de se a gente está querendo fazer para se autopromover, ou se, de fato, a gente tem boa fé, índole e experiência para fazer um trabalho desse, quando há essa dúvida no ar, é melhor deixar de lado. Da mesma forma que eu deixei, você deixou, houve um momento que você quis fazer também em roteiro de filme, eu peguei para fazer já em roteiro também, baixei um programa de roteiro e tal, mas eu deixei de lado, sabe? Porque eu acho assim, não precisa ser iniciativa minha, se a família quiser, se alguém quiser, contratar a mim, ou a você, ou quem seja, para fazer essa história, a gente faz, mas, por hora, eu acho que não é espaço meu fazer, entendeu? Tipo, eu acho que a história precisa ser registrada sim, mas, deixa esse momento chegar. É isso, querida, foi, está aí, boa, Léo, para terminar aí, uma clássica, você com o Carson Grace. Esse foi o UFC Japão. Ah, essa aí é uma, é uma vez que eu tive, quando eu estive lá em 96, né, na jacuzzi, famosa jacuzzi, jacuzzi não, né, ali no Tumwood tinha, é, tinha uma piscina quente, era na jacuzzi, está aí, ó, Priscila Belfort, Dona Jovita Belfort, e Carson na jacuzzi, você e ele, essa aí é vocês, vocês no Universal, é essa? É, não, era naquele pub que o Carson adorava comer, o Chicken Alfredo dele. Não é o, não é o cubano? Aquele da esquina. É, o cubano, ele só falava nesse cubano, né? Não, 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 o cubano não, o cubano era o frango com alho, era o outro da esquina, que ele gostava de comer. Agora, também você mostrou a Priscila aí, a irmã do Vitor, é, uma das coisas assim, também, muito equivocadas no meio, é, que, eu acho que vale a pena a gente registrar, é o seguinte, é, o Vitor, volta a foto, Léo, por favor, pode falar, desculpe. O Vitor cuidava dessa irmã, apesar dela ser mais velha que ele, com muito amor, né? Ela, ele realmente, ele era tipo, é, ele se colocava como o pai, né, dela, ele era, muito, muito cuidadoso com essa irmã, é a única que ele tinha. Então, o que que acontece? Às vezes, eu escuto as pessoas dizendo que o Vitor, é, explorou a imagem da irmã, no desaparecimento dela, isso, isso é uma das maiores canalices, que alguém pode dizer pelo seguinte, primeiro lugar, o Vitor já tinha nome, muito nome, quando a Priscila desapareceu, e ela não tinha nome, não era uma pessoa pública, né? Segundo, o Vitor, o Vitor, como eu falei, já cuidava muito dela antes, e, se ele não faz aquilo, aproveitando a imagem dele, aí sim, ao contrário, para poder, ajudar a procurar a irmã, que tipo de irmão, abandona, uma irmã, numa situação de crime, só um covarde, um canalha, um desgraçado, entendeu? um crápula, então, ele não fez mais que a obrigação dele, ele tinha que fazer isso, agora, daí ia dizer que ele explorou a imagem da irmã, entendeu? O Vitor, ele é um cara, assim, um homem hoje, né? Que ele aprendeu tudo muito cedo, o marketing, ele aprendeu cedo ali, ele sempre soube explorar essa questão do marketing, entendeu? Aí as pessoas, ah, é mercenário, porque ele vai onde está o dinheiro, ele não vai onde está o amigo, mas isso é questão de patrocínio, né? Assim, hoje em dia, com esse negócio de Instagram, e tal, as pessoas já estão entendendo mais como funciona o ritmo, mas na época, tinha essa questão aí ainda de lealdade, né? Você tem que ficar com o seu amigo, o patrocinador, seu amigo e tal, nessa questão, é um pouco diferente, não é um Carson Grace, é apenas produto, né? É imagem. Isso, é, não, esse tipo de pessoa não vale nem comentar, é uma pessoa que faz um comentário absurdo desse, terminar em alto astral aqui com, muitas histórias, galera, agradecendo aqui, porra, mais de 350 pessoas assistindo ao vivo com a gente, agora diminuiu um pouquinho, e nosso recorde, né? Como eu imaginava, duas horas e 41 de live. Não é mesmo? Pô, nosso recorde, eu acho que era o João Alberto Barreto, o recorde anterior, duas horas e 38, alguma coisa assim, mas valeu, galera, tá marra, dona, tá todo mundo aqui, ficou mantendo o mesmo público o tempo todo, todo mundo elogiando, falando só história, é top, então, porra. Quer contar o que o Bebel tá pedindo? Quer fechar com as do Bebel? Termina, pode fechar. Bebel é fogo, Bebel tem uma memória de elefante, cara. Foi o seguinte, depois do UFC, de Bilox, em Mississippi, a gente subiu para Novos Leões, para passear na Bourbon Street, conheci o único lugar nos Estados Unidos que tem o carnaval americano, Mardi Gras, que o pessoal fica no segundo andar das varandinhas, na French Quarter, jogando aqueles cordões de beads, de conta colorido e tal, e aquela rua é um inferninho, ela é Copacabana, ou então a vitrine de Amsterdã, entendeu? É vitrine sexual de cada lado da parada. Eu gosto muito de jazz, que meu pai já tinha ido ali, já tinha me levado ali, tem o Preservation Hall Jazz Band ali, que meu pai pesquisou sobre esse local, fez livros ali, várias universidades americanas adotaram os livros do meu pai na época, então eu queria ver o jazz tradicional, né? Pô, mas tinha essa questão, cara, e aí a gente foi passando nas vitrines, brother, eu, Murilo, Bebel, o Torta, falecido Torta, a Mauri, se eu não me engano, a Mauri, com certeza, e mais alguns que eu não lembro agora. Cara, quando a gente passa na primeira vitrine sexual, cara, quem a gente vê agarrado com travesti lá da parada, brother, um lutador adversário nosso do UFC, não vou falar, mas caraca, a gente nunca tinha visto aquilo, pelo menos nunca foi algo, sempre se ouve e foi velado, a gente viu, caraca, a gente viu, pô, tira foto, aí o Torta comprou uma polaroid ali, tinha aquelas lojinhas, comprou, tirou foto, quando a gente passa na próxima vitrine, quem está agarrado com a mulher lá dentro, cara? porra, um lutador nosso, a gente, caraca, tira foto, tira foto, ele foi lá e tirou foto, não sei o que, ele ficou uma chantagem, por quê? Antes disso, o Vitor, a gente teve uma mulher de um lutador, que foi dormir lá na casa deles, e aí, no meio da noite, ela quis ir embora, aí o Vitor e eu, tá bom, vamos levar, vamos levar, só que aí eu falei, vem cá, vai chamar o, vai avisar o seu esposo primeiro, que a gente tá indo lá, que eu não vou chegar na casa de ninguém de madrugada sem avisar, ela, que isso, ele ama vocês, não sei o que, foi, não, mas vai avisar, aí quando ela saiu, aí o Vitor, o que que houve? Eu falei, porra, Vitor, se liga, depois daquilo que a gente viu lá, em Novos Leães, tem noção da gente chegar na casa do cara, trazendo a mulher dele de madrugada, que era a pessoa que ganhou o Vale Night? Aí, é mesmo, tu é amiga, tu é amiga, aí eu fui atrás dela, pra ter a certeza de que ela tava ligando pra casa, você entendeu? Pra avisar, a gente se, se, se ajudava, né? A gente era muito amigo, muito parceiro. Muito maneiro, maneiro. Ó, Danilo Fraga, Una, não conhecia, mas aprendi em duas horas a respeitar pacas, que aula. Que legal. Obrigada. E segundo, segundo o próprio Bedel aqui, ó, essa é Carson Grace Raiz, né? Então, as vezes eu falo, as vezes eu falo, quando eu derrubo alguma coisa em casa, aí meu amor reclama, eu falo, pô, tu tá pensando o que, cara? Tu queria mulher delicada? Ia casar com bailarina, pô, eu sou Carson Grace, eu sou lutadora. Show, Nina. Muito maneiro o papo, cara, foi muito legal, ainda mais nessa semana especial das mulheres, a gente marcando há três meses pra fazer a live, veio essa semana, e eu falei, pô, perfeito. Muito obrigada, só fera, né? Só lutadora fera, fera, leca, pô, há um tempo que eu não vi a leca, Carmen Casca Gross, gostei. Amanhã. Obrigado, querida, prazerzão aí, te rever e ter essa aula com você, foi muito legal. Eu que aprendo sempre, um beijo enorme, fica com Deus, beijo em todos. Beijo, tchau, tchau, amanhã Carmen Casca Gross e Amanda Ribas, beijo.